Boa tarde amigos, nós estamos abrindo a audiência pública para discussão do projeto de lei número 4.119 de 2012 e o seu apensado número 4.196 também de 2012 que dispõe sobre a liberação da pesca na estação ecológica de Tamoios localizada nos municípios de Angra dos Reis e Paraty no estado do Rio de Janeiro. Esse é um requerimento do deputado Sarney Filho que já está a caminho, naturalmente que ele não chegou antes porque esperava primeiro a entrada triunfal do Roberto Brandão Cavalcante, secretário da Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, querido amigo e militante aqui da nossa comissão lembrando ainda a todos que as nossas plantas e tudo mais chamam para a comemoração da Semana do Meio Ambiente que deve ser observada em todo, onde for possível, porque é justamente nesse ambiente, nessa semana que a gente discute sobre o futuro, não só dos seres humanos, mas de todos os seres vivos. e eu fiquei muito, muito admirado, não sei se vocês viram um pequeno, uma pequena reportagem no Fantástico de Domingo, um sujeito pescando no Havaí, não sei se vocês viram isso, um negócio e um boto começou a nadar em volta com certa dificuldade, isso num mar profundo e não tinha outro peixe e ele se posicionou de maneira que o mergulhador visse, ele estava enrolado em seis metros de nylon com um anzol na barbatana e ficou parado ali no fundo esperando que o rapaz com a tesoura eu fosse desenrolando ele, um negócio impressionante, eu acho que nós precisamos rever, já que é um momento que precisamos repensar tudo, desde os resíduos sólidos até essa relação com a natureza e eu sempre, acho que todo dia é dia do meio ambiente, mas nessa semana é inevitável que a gente trabalhe, sonhe com um mundo melhor, mais equilibrado comunico a todos os presentes que o evento é transmitido ao vivo pela internet e está sendo gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na programação da emissora em razão da limitação do espaço e do tempo convidarei os três primeiros expositores para em seguida convidar os outros três então eu quero convidar a doutora Monique Shecker de Souza procuradora da república do município de Angra dos Reis senhor Ricardo Toledo, secretário municipal do meio ambiente de Angra dos Reis estive com a turma de lá, tudo bem e o Roberto Brandão Cavalcante, já sobejamente anunciado nós vamos fazer dez minutos para cada expositor o Ezequiel já está lá, chegou com o penteado para disfarçar é dez minutos com a possibilidade de ser quinze tem um marcador de tempo ali para orientar os nossos expositores não sei se hoje nós estamos sendo estamos sendo transmitidos na democracia não então para não dizer que nós não vamos começar mesmo eu queria chegar para chamar para conduzir os trabalhos o deputado Proponentes o brilhante deputado Sarney Filho aproveito para então Então, como nós temos seis expositores, não vamos nos alongar mais na abertura. Eu convido o senhor Roberto Brandão Cavalcante, que vai ter que se ausentar antes do fim da nossa reunião. Então, sua excelência terá até dez minutos para fazer a sua exposição. Bom, deputado Sarney Filho, que está presidindo a mesa, deputado Pena, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e apresados colegas de mesa e expositores que estão aqui na primeira fila. Boa tarde a todos e a todas. Bom, a deputada, mais uma vez, uma satisfação receber um convite aí de vossa excelência e de estar aqui, porque a comissão... Mas é um dos poucos espaços que a gente tem e realmente eu aprecio imensamente essas iniciativas do legislativo de colocar esses temas no momento em que há ainda espaço para a tomada de decisões. E o que está hoje na mesa aqui é uma proposta de liberação da pesca numa estação ecológica. E eu queria dizer, deputado, que a nossa secretaria já se posicionou, fez uma nota técnica que, tenho certeza, os representantes do ICMB e do Ministério Público aqui presentes e das universidades têm conhecimento, mas é uma nota relativamente sintética que aponta, e já vou direto para a conclusão, que o objeto desse PL não é, de forma nenhuma, recomendável. Pelo seguinte, e eu vou falar, assim, em termos mais gerais, na ótica da biodiversidade e conservação de recursos marinhos e pesqueiros no Brasil. O senhor sabe que o ordenamento e a gestão dos recursos marinhos no Brasil é uma atribuição conjunta do Ministério da Pesca e do Ministério do Meio Ambiente. E uma das estratégias universalmente reconhecidas pelos dois ministérios é a designação de áreas de proteção. Para, justamente, os maiores interessados são quem faz uso da pesca, tanto industrial como artesanal, porque o objeto das áreas protegidas é garantir a sustentabilidade das populações que são ou objeto de atividade pesqueira ou as espécies que têm que ser conservadas e mesmo não, e na sua maioria, a maioria das espécies não é objeto de pesca comercial diretamente, mas fazem parte fundamental das comunidades biológicas e o sustento da biodiversidade. E eu sei que hoje, digamos, esse PL é um de inúmeros que tem como objetivo promover o reexame ou a reconsideração de áreas protegidas e de estações ecológicas e áreas de proteção no Brasil todo, com motivos dos mais diversos. Mas, na área marinha e costeira, nós não podemos fugir das estatísticas. Atualmente, um pouco mais de 1% das áreas costeiras brasileiras estão sob regime de proteção. Então, obviamente, que essa quantia, quantitativamente, essa estatística quantitativamente é muito modesta e o recomendado, na maioria dos países e pelos diversos acordos internacionais, inclusive a Convenção da Biodiversidade, é que a porcentagem de áreas protegidas estivesse na faixa de 15% a 17%, o que ainda deixaria 83% para o uso das mais diversas atividades humanas. Então, se nós temos hoje uma situação em que você está entre 1% e 2%, seria difícil de fazer um argumento de que essas áreas protegidas estão provocando conflitos com atividades pesqueiras. Ao contrário, o que nós consideramos é que deveria haver um aumento com vistas a aumentar a sustentabilidade das atividades pesqueiras de todos os tipos. Portanto, em termos nacionais e gerais, é pouco procedente uma proposta de você pegar e liberar a pesca numa área de proteção, considerando os estados usados de proteção em geral. E na região onde está essa situação ecológica, há dois motivos também que ainda reforçam esse argumento. Primeiro, essa é uma região de imenso potencial recreativo e conservacionista, que é a área da Baía de Lívia Grande. E a estação hoje ocupa em torno de 5% da área. Ou seja, localmente também, você não vê uma desproporção ou uma... E esses 5%, a rigor, ainda estariam a um terço do que seria internacionalmente recomendado como nível de proteção. Ou seja, é difícil vislumbrar um argumento sistemático e consistente de que está havendo um prejuízo para atividade recreativa e turística e de pesca pela designação dessa estação ecológica. A rigor, a gente deveria estar fazendo o argumento contrário. Qual que seria a proporção da Baía de Lívia Grande que deveria ser protegida para garantir a sustentabilidade dado a grande presença humana da região? Então, as minhas colocações iniciais seriam nessa linha. De que, tanto pelos padrões nacionais como internacionais, o grau de proteção das áreas marinhas do Brasil está bem aquém do ideal. Isso está se refletindo concretamente num colapso da atividade pesqueira marinha no Brasil para quase todas as espécies. Esse é o pato concreto. E que, ao olhar essa questão do ordenamento da pesca e da atividade pesqueira, é essencial que a gente considere a presença de outros atores e não só uma interferência sobre uma área protegida que já protege uma área relativamente modesta tanto numa escala nacional como numa escala local. Então, tenho certeza que os outros expositores que conhecem profundamente a região e que vão apresentar estudos diretos sobre essa área vão poder esclarecer melhor esse argumento. Mas, deputado, eu agradeço muito essa iniciativa e gostaria, se o senhor me permitir, de a gente propor uma futura audiência pública não só sobre essa estação ecológica, mas sobre a questão das áreas marinhas protegidas do Brasil em geral. E, aí, gostaria e sugeriria que a gente, inclusive, convidasse representantes do Ministério da Pesca e de outros órgãos afeitos à questão da sustentabilidade da atividade pesqueira. Recentemente, nós fizemos uma sobre ecossistemas marinhos aqui, não é? Foi importante, mas está aceita a sugestão. Sim. E, agora, eu vou passar para uma outra área e queria dar uma satisfação sobre a questão da fauna, que o senhor fez uma audiência pública da qual nós tivemos a honra de participar e aqueles diversos grupos que o senhor trouxe à mesa, nós estamos conversando com eles e concordo inteiramente que é muito importante a gente rever os marcos legais de gestão da fauna no Brasil. E, obviamente, a fauna aquática e a fauna pesqueira fazem parte da biodiversidade nacional. O Brasil é o número um em... O Brasil é o país de maior biodiversidade de peixes do mundo. Cerca de 10% da fauna total de peixes, de 30 mil espécies de peixes está presente no Brasil. Está presente no Brasil. Então, mais um motivo. Claro que aqui a gente está falando de conservação da fauna pesqueira marinha, fauna de peixes marinhos, mas o Brasil tem uma responsabilidade especial, globalmente, para a conservação de peixes. Isso a gente não pode esquecer e, obviamente, essa estação ecológica, embora seja costeira, obviamente, está protegendo parte dos ecossistemas limítrovis ali. E a criação da estação ecológica, deputado, foi motivada pela presença de uma usina na região. Então, também, há uma questão dos motivos, além da preservação intrínseca da atividade, da sustentabilidade dos recursos pesqueiros, há outras motivações ambientais que levaram e justificou a existência dessa estação. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente e estou sempre à sua disposição. Obrigado, deputado ou deputada do senhor Roberto Brandão Cavalcante. Realmente, a gente tem tomado uma sistemática aqui na comissão no que diz respeito a qualquer intervenção que possa interferir tanto na extensão territorial quanto no uso da fauna com audiências públicas específicas. O autor, o relator dessa matéria, não sou eu, o relator dessa matéria é o deputado Fernando Jordão. É uma pena que ele não esteja aqui, mas como isso está sendo, está saindo na internet, está sendo, ele vai poder acessar depois e nós vamos tentar, inclusive, fazer uma edição dessa audiência pública. Por quê? É emblemática, é a primeira que diz respeito ainda a questões de ecossistemas marinhos, porque o que nós temos visto, infelizmente, é que as propostas de redução e de remodelagem de áreas de proteção ambiental, elas estão se avolumando, estão se avolumando, inclusive RPPNs passando por medidas provisórias, já chegou a acontecer. Então, é preciso que a gente tenha muita atenção a isso, principalmente agora que a gente sabe e hoje a SOS Mata Atlântica divulgou os dados do desmatamento na Mata Atlântica, depois de alguns anos de diminuição, houve um aumento substancial. Eu não tenho específico, eu não cheguei do aeroporto e vim direto para cá, mas eu já pedi assessoria que me providenciasse esses dados. Houve, me parece, um aumento em torno de 23% do desmatamento. Então, essa discussão sobre áreas protegidas, elas ganham importância. E é necessária a participação do Congresso dentro dessa discussão, porque a gente entende que o Congresso tem uma responsabilidade grande. Por exemplo, não se sabe se esse aumento do desmatamento na Mata Atlântica já é reflexo da mudança no Código Florestal ou se não. Tem um estudo da Universal de Minas Gerais e eu propus até uma audiência pública para ouvirmos os professores, autores desse estudo e, infelizmente, esse requerimento foi rejeitado na Comissão de Meio Ambiente, um requerimento de audiência pública, quer dizer, que visava ao esclarecimento de fatos. Nós estamos agora voltando à carga na Comissão Mixta de Mudanças Climáticas, que eu sou o relator geral, então estamos ouvindo, estamos pedindo por ofício esses estudos. Mas isso se torna relevante, então, uma discussão pontual, por enquanto, dessas propostas, mas é lógico que nós vamos ter que fazer uma discussão mais global do que está ocorrendo, porque tudo isso diz respeito à sinalização que o projeto de desenvolvimento do país como nação deseja, se é o projeto ainda do avanço sobre as nossas fronteiras agrícolas, ou se é um projeto de valorizar nossos ecossistemas e cobrar por esses serviços ambientais tão preciosos hoje para a sobrevivência da humanidade e da própria vida no planeta Terra. Mas, dando sequência, vamos ouvir agora a doutora Monique Sheckers de Souza, procuradora da República no município de Angra dos Eis. Pode. Vou apagar essa luz aqui. Primeiramente, agradeço aqui para o Ministério do Público Federal extremamente honroso estar aqui expondo a questão basicamente jurídica que envolve esses dois projetos de lei e, como todo projeto de lei, pode passar para o terceiro slide, pode passar de novo, mais um. Obrigada. Como todo projeto de lei, como toda lei, como toda norma, é muito importante nós resgatarmos a razão legislativa da feitura de um determinado projeto. Então, desde 1980, através do decreto presidencial 84973, houve uma orientação legislativa de se criarem estações ecológicas próximas a usinas nucleares. Então, isso é uma norma que, em 1980, se viu essa necessidade e se impôs essa necessidade. a lei de 2000, que a gente chama a lei do SNUC, que é a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, explica o que é uma estação ecológica. Então, a estação ecológica é uma unidade que ela foi criada para fins científicos. Na realidade, no grande bojo de Brasil, nós temos pequenas unidades para incentivar a pesquisa científica. Pode passar. Obrigada. Então, nós temos, obedecendo a esse mandamento de 1980, foram criadas as usinas nucleares e, ao redor dessas usinas nucleares, foi instituída a estação ecológica de Tamoios. Então, não se criou a estação ecológica de Tamoios do nada. Ah, vamos criar uma estação ecológica? Ah, vai ser a linha dos reis. Não. Teve um motivo. teve uma razão legislativa, teve uma razão de segurança pública que vocês vão ver agora. Pode passar. Obrigada. Nos considerandos, lá de 1980, do decreto de criação, nós vemos as razões de criação. Por que se criar uma estação ecológica ao redor de uma usina nuclear? Porque a produção da usina nuclear, ela gera danos ambientais. Esses danos ambientais, eles devem ser monitorados. E como vocês sabem, qualquer pesquisa científica em um determinado local, qualquer alteração nesse local pode influenciar nessa pesquisa científica. Então, deve ocorrer um acompanhamento preciso das características do meio ambiente. então, se nós temos um determinado meio ambiente preservado, as alterações nesse meio ambiente derivadas das usinas nucleares, eles podem ser melhor monitoradas. Se nós colocamos presença humana, essa pesquisa pode ser influenciada. Então, essa é a raça, foi a raça legislatória, foi a razão que levou o legislador a criar uma estação ecológica ao redor de uma usina nuclear. Isso em 1980, por favor. E aí, em 1990, através do decreto do então presidente José Sarney, percebendo essa importância, foi criada a estação ecológica de Tamojo. Então, prezados, eu gostaria dessa atenção, presidente, a razão de criação. Nós não estamos falando de razões aleatórias. razões que surgiram do nada. Nós estamos falando de razões concretas. Posso passar, por favor? E uma prova disso é o seguinte, numa notícia do Globo de 1983, eles expuseram bem isso. Por que se criar uma estação ecológica ao redor de uma usina nuclear? Porque qualquer anormalidade que vier a surgir na área da estação ecológica tem que merecer um estudo próprio. por força de um requisito de segurança no qual o Brasil é pioneiro. Bem, houve aquele incidente nuclear de Fukushima. Sabe um dos métodos de aferir a radioatividade? Através dos peixes. Porque os peixes e a mudança no meio ambiente são os primeiros a detectarem as alterações dessas usinas nucleares. se houver algum vazamento se houver algum incidente é a intenção é essa. Pode passar. Então, as atividades de usinas nucleares geram nós não estamos falando de hipótese. Sim, elas geram efetivamente alteração na qualidade da água superficiais subterrâneas lançamento de efluentes sanitários águas contaminadas derramos vazamentos de óleo graxas produtos químicos na região marítima. Vocês não achem que uma usina nuclear é uma usina que não produza danos ambientais. Ela produz sim muitos danos ambientais e esses danos ambientais eles são diariamente constantes na estação ecológica que monitora isso diariamente 24 horas. Então, as usinas podem acarretar alterações e impactos negativos na saúde humana e ambiental quando se trata da diária adição de quantidade de cloro na água do mar e dos índices de elementos radioativos. Hoje, agora, nós temos lançamento de cloro e nós temos alterações de radioativas naquela região controladas espera-se controladas dentro de um patamar aceitado mas nós temos. Por favor, obrigada. Então, o que é a estação ecológica? A estação ecológica ela serve de uma área de tampão tampão para qualquer alteração qualquer incidente que ocorrer e não só no caso de incidentes no caso de querer verificar quais danos que aquela usina nuclear está causando na região. Então, com ou sem acidente nuclear há necessidade de monitoramento constante da área. Qual é o grande instrumento de monitoramento? É a pesquisa científica. E o que que altera a pesquisa científica? A presença humana. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Pode passar, por favor. Outro ponto também que é importante frisar. Toda usina nuclear ela existe nela um plano de evacuação. para as usinas ANGRA1 e ANGRA2 existe um plano de evacuação. Esse plano de evacuação hoje considera que a um quilômetro mais ou menos que a área da estação ecológica é proibida determinadas atividades humanas. É permitido você passar com barco permitido é permitido. Agora parar tempo indeterminado pescar isso isso na área da estação ecológica é proibido e o plano de evacuação considera isso. No momento em que nós temos projetos de lei que permitem que alteram isso eles estão alterando o plano de evacuação das duas usinas nucleares. Por que? Agora nós não temos mais uma área de uma estação ecológica em que há restrições. Uma pequena área de estação ecológica prezados 5% apenas da área inteira da Bahia da Ilha Grande. Apenas 5% direcionado à pesquisa científica. Fora desse 5% as pessoas podem pescar livremente e utilizar as atividades turísticas livremente. Nós estamos falando de dois projetos de lei que atacam 5% apenas de toda a ilha da Ilha Grande. Então esse plano de evacuação ele será afetado. Pode passar. Nós temos aí apenas cartas direcionadas na época que visam só a confirmar que a razão de criação da estação ecológica não saiu do nada. A localização não saiu do nada. Sim, foi derivado pela presença das usinas nucleares. Pode passar. Termo de compromisso que deixe isso claro. por favor. Também idem conclusão parcial a criação da estação ecológica que 5,69% de toda a Bahia da Ilha Grande um minúsculo pedaço foi consequência do programa nuclear brasileiro. Então qualquer alteração nisso vai afetar diretamente esse programa nuclear brasileiro de 1980. Pode passar por favor. O projeto de lei 419 ele permite a questão da pesca isso aí provavelmente vai ser explicado mais e realmente há uma restrição à pesca na região se você tem uma atividade potencialmente poluidora que é a atividade das usinas nucleares que podem afetar a saúde humana é natural que você tenha restrições se acontecer algo aquela área vai ser a primeira área afetada lembremos disso e nós temos um artigo da constituição que veda qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a produção de uma área aonde que eu quero chegar eu gostaria de uma atenção nisso os dois projetos de lei os considerandos não mencionam em hipótese nenhuma a questão nuclear a questão nuclear nos dois projetos de lei pelo que eu notei é ignorada então nós temos uma razão de 1980 que não desapareceu que não foi considerada nesses dois projetos de lei a constituição e aí eu falo como procuradora da república como representante do ministério do povo federal a constituição veda qualquer utilização que comprometa integridade de atributos que justifique a produção da área qual é aqui a justificativa usina nuclear isso se modificou não as usinas continuam lá então os projetos de lei não tocam nesse assunto falam de outras questões mas não tocam na questão nuclear então esse ponto eu gostaria de frisar que ao ver do ministério federal os projetos de lei caso sejam aprovados são inconstitucionais outro ponto importante os dois projetos de lei eles vão de encontro a todo o sistema nacional de unidades de conservação inclusive ao sistema nacional de pesca de pesca porque aqui é expresso o seguinte as pessoas podem pescar mas há pequenos ambientes pequenos ambientes 5% que merecem preservação apenas 5% pode passar por favor digamos o seguinte não vamos liberar a pesca mesmo a pesca determinadas digamos que essa pesca seja direcionada a um ser que está em extinção que é a tartaruga verde a pesca está liberada eu posso pegar a tartaruga verde em tese como que a estação ecológica como que a estação ecológica presidente posso continuar obrigada como que a estação ecológica vossa excelência vai ter oportunidade de se manifestar na hora certa com toda a liberdade vamos ouvir vamos ouvir a exposição por favor obrigada presidente como que a estação ecológica vai monitorar monitorar as alterações em termos de um animal em extinção então isso aí não tem controle no momento em que a pesca ela está liberada não há controle sobre o que as pessoas pegam ah é crime isso aí vai ser discutido posteriormente mas não no momento pode passar por favor isso aí eu exponho novamente as razões na realidade um ponto dos dois projetos os dois projetos falam o seguinte que não houve estudo técnico científico e nem consulta aos habitantes da área sobre a criação da estação ecológica mais uma vez eu falo a razão da criação da estação ecológica foram as usinas nucleares houve consulta à população para a criação das usinas nucleares foi uma questão de opção de governo foi uma questão de opção de governo pode passar por favor obrigada em relação ao estudo técnico houve sim determinados estudos isso aqui é uma carta de 1981 é uma carta que em síntese ela diz o seguinte nós fomos na área nós fizemos um estudo e essas são as ilhas que nos importam tem mais eu só coloquei a primeira folha então não existe estudo técnico para demonstrar a importância das ilhas existiu sim existiu determinadas pessoas dizendo que determinadas ilhas são importantes fora a questão nuclear fora a questão nuclear por favor então aqui eu coloco que a área da estação ecológica é de apenas 5,69% então o projeto de lei fala que presidente eu tenho mais quantos minutos por favor já esgotou eu vou finalizar os dois projetos de lei dizem que a estação ecológica prejudica o comércio a visitação e tudo 5% até ajudam a questão da visitação e a questão do turismo que as pessoas se interessam em participar por favor pode passar aqui eu repito a questão da inconstitucionalidade lembrando que o tráfego de embarcações particulares é permitido hoje é permitido nós podemos transitar pela estação ecológica livremente não é proibido as praias em áreas contíguas não estão na estação ecológica eu posso ir à praia a estação ecológica ela é feita basicamente de água as praias em áreas contíguas eu posso visitar tranquilamente tranquilamente pode passar pode passar então aqui eu concluo pedindo desculpa pelo atraso que ao ver do Ministério Público Federal os dois projetos de lei eu feio indiretamente o artigo 225 especificamente para o primeiro inciso 3 na parte final e também contraria todo o sistema de unidades de conservação e também o sistema de pesca obrigada obrigada doutora Monique vamos agora ouvir o último orador dessa primeira fase o senhor Ricardo Toledo que é o secretário municipal de meio ambiente de Angra dos Reis boa tarde a todos boa tarde senhor presidente da comissão de meio ambiente bom nós estamos trazendo a visão do município de Angra dos Reis acerca desses projetos de lei que teve um projeto original do deputado Felipe Purnier depois uma pensada do deputado Luiz Sérgio e o substitutivo do Fernando Jordão deputado Fernando Jordão que praticamente integrou as propostas dos dois outros projetos de lei então eu vou me ater praticamente no projeto original e no final e a gente já tem basicamente as argumentações ou seja a consistência das argumentações basicamente pode passar porque já foi colocado bom a primeira justificativa que é a ausência de um estudo técnico científico sobre a área ser protegida então a doutora Monique também ressaltou esse ponto nós verificamos também independente da ausência desse estudo prévio a estação ecológica de Tamoiz é por sua categoria no SNUC a única unidade de conservação da região que é capaz de produzir estudos independentes e confiáveis sobre os efeitos da central nuclear almirante Algaro Alberto e nos outras atividades industriais na Baía de Ilha Grande como também o T-BIG e também nós temos outras atividades estaleiros como a Brasfeus próximo a outra justificativa é a ameaça à sobrevivência própria e dos familiares de pescadores tradicionais que praticam a pesca artesanal a estação ecológica também pela sua condição ela preserva esse ecossistema os hábitos para reprodução de peixes de linha e de outros o que ao contrário do afirmado na justificativa é isso que lhes garante os estoques e a biodiversidade ou seja não fosse a própria ESEC nós não teríamos hoje áreas tão prístinas capazes de reprodução de trabalhar na reprodução dos peixes na região próximo a ESEC não foi precedida de consulta e aí o que fala a estação também a central nuclear alberante Álvaro Alberto e outros grandes empreendimentos federais também não foi precedida de consulta isso não não justifica que ela seja ofendida nesse sentido bom e no caso das inocentriais pouco ou nada se sabe sobre os efeitos biológicos e ecológicos de sua identidade eu chamo a atenção só para um detalhe as estações ecológicas elas tem um objetivo de pesquisa científica no caso da estação ecológica de Tamoios ela tem como objeto primordial verificar detectar os efeitos da central nuclear alberante Álvaro Alberto hoje com duas usinas nucleares e uma terceira sendo em construção né então não tem outra estação não tem outra estação capaz de produzir esses resultados ou seja isso tem uma função social muito grande os resultados dessa pesquisa né em contraponto as pesquisas que já são feitas né e o monitoramento que já é feito na central nuclear só a estação ecológica pode nos oferecer esse contraponto com essas pesquisas que já estão em desenvolvimento e outras mais por serem desenvolvidas próximo bom tá lá com relação a inviabilidade de pequenas pousadas isso já foi ressaltado né a superfície da estação ecológica ela faz menos de 6% da superfície da Bahia da Ilha Grande sendo de se considerar que a perda dessas áreas prístinas na Bahia da Ilha Grande não só ameaça a biodiversidade como também ameaça a empobreza e turismo nós temos um um exemplo eu não sei se está no próximo passe o próximo não vou voltar no anterior nós tivemos uma situação que é emblemática né uma atuação do semibio num grande hotel na região no Vila Galé e ele foi obrigado no seu licenciamento a se readequar ele tinha um pier no meio da estação e tinha também o lançamento de esgoto da sua estação de tratamento dos efluentes tratados também dentro da estação isso teve um um embate no início posteriormente o empreendimento se adequou e se adequou de tal modo que ele hoje é um eco resort ele não só ele se adequou a essa condição como ele também criou uma reserva particular de patrimônio natural e hoje os seus administradores não tem absolutamente nenhuma queixa do resultado dessa ação muito ao contrário eles se diferenciaram muito no mercado trabalhando agora com um resort o próximo por favor a questão do acesso que seria impedido algumas residências nos outros casos que a gente conhece de residências no interior da Ezequia ilha do Sand e do Catimbal não há o que se sabe impedimento a impedimento desses acessos talvez o o administrador da Ezequia o Régio possa até mencionar isso com mais propriedade o próximo o poder público não tem condições de policiar toda a área para o fiel cumprimento da legislação então nesse caso é papel do poder público ele deveria então oferecer essas condições necessárias para o eficaz cumprimento ou seja existem os órgãos competentes então eles não estejam instrumentalizados por falta mesmo desse apoio considerando que ele mesmo cria as leis e mantém esses órgãos com os impostos arrecadados então é uma contradição porque se o poder público cria as leis e cria os órgãos ele deve oferecer condições para esses órgãos de policiar essas áreas e fiscalizar e também fazer as pesquisas que são necessárias vamos ao próximo a questão da distorcionalidade de alguns poucos agentes penalizando normalmente os mais humildes o poder público municipal não compartilha essa percepção visto que se tem notícias de que muitos proprietários de lanches e barcos de pescas inclusive atuneiros recentemente tem sido apreendidos e ou multados pelos agentes do IBAMA e de CMBIO então não é uma visão que a gente possa compartilhar talvez a chefia da ISEC tenha alguma estatística a esse respeito mas pelo menos nos noticiários o que se verifica muito são lanchas no local com relação a impedimentos de milhares de turistas de Resende Barra Mansa Volta Redonda Baixada Fluminense não há no que diz respeito a utilização das praias nenhum impedimento com relação ao trânsito já foi dito o trânsito de embarcações é permitido também é preciso que se diga inclusive que só existem três pequenas praias numa única ilha que é a Ilha de Sandri que são praias diminutas essas realmente não se pode frequentar agora as outras praias da região que são tocadas pelas águas da Bahia da ISEC Tamoes não tem nenhum impedimento pode se tomar banho pode se frequentar sem problema é a próxima bom o argumento de que ele penaliza mais de 15 mil moradores da Costa Verde muitos dos quais sobrevivem graças à pesca amadora bom é aquela história nós temos lá 6% ou menos de 6% 5, alguma coisa por cento da área da ISEC efetivamente ocupando o espelho d'água então em contraponto a isso nós temos 96% da região da Bahia de Ilha Grande outros locais onde é possível o desenvolvimento da pesca do comércio artesanal e o turismo de cama e café que é o aluguel das suas próprias moradias então a gente não vê nisso também um argumento muito forte é aí o projeto de lei do deputado Fernando Jordão ele integra pode passar ele integra praticamente os demais pode passar bom a liberação das atividades propostas em ambas as proposições considerando o alcance social não trará perjuízos ecológicos bom as pessoas de uma maneira geral imaginam que uma estação ecológica uma unidade de conservação ela tem uma função ambiental não tenha dúvida mas essa função ambiental ela está atrelada a uma função social são os poucos espaços reservados para que se possa permitir o desenvolvimento da procriação de animais estudos científicos e tal existe um trabalho muito recente do Ministério do Meio Ambiente que é uma chamada Contribuição das Unidades de Conservação Brasileiras para a Economia Nacional tem um relatório final é um trabalho do Carlos Yang da UFRJ com Rodrigo Medeiros um economista no Carlos Yang e ele diz o seguinte ele avaliou essa importância econômica das unidades de conservação só um minutinho por sua vez então a pretendida liberação das atividades não só não reconhece essa função social quanto fere mortalmente trazendo enorme prejuízo ecológico em razão de que essa atividade já foi dita a doutora Monique mencionou ela mascara os efeitos biológicos e ecológicos dessas pesquisas ou seja se existem outras atividades sendo realizadas ali você não consegue diferenciar o efeito de uma atividade sobre outra atividade o próximo por favor então como conclusão relativamente a liberação da pesca a pesca madura que foi realizada por turista na Ezequia de Tamoes ou em outra região da Baía de Ilha Grande compete com a pesca do caissara é uma contradição também compete com a do morador local visto que diretamente diminui os estoques de pescado reduz a renda pela compra evitada dos peixes e indiretamente ameaça a biodiversidade da região da Baía de Ilha Grande dada a seletividade com que normalmente é praticada por turistas amadores próximo ainda com relação a liberação da pesca o acordo que vem sendo buscado para a celebração de um termo de compromisso com os caissaras da região da Baía de Ilha Grande é ao nosso ver o melhor instrumento a ser aplicado para a liberação da pesca na Ezequia primeiramente porque é previsto no SNUC não fere a lei secundariamente que promove vigilância da área que passa a ser monitorada pelos próprios pescadores caissaras que dependem da pesca para sobreviver então eles próprios integrados através desse termo de compromisso podem promover essa pesca executar essa vigilância e participar inclusive das pesquisas da estação ecológica relativamente ao turismo no seu entorno o turismo também não é afetado pelas restrições ambientais ao contrário eu coloquei um caso emblemático que foi a transformação do Vila Galé no Eco Resort próximo relativamente ao tráfego em embarcações e uso de praias as disposições do projeto também não se aplicam visto que a Ezequia que também não impede o tráfego de embarcações apenas o fundeio somente a ilha de Sande possui duas praias na verdade são três praias três praiazinhas as praias do continente tocadas por suas águas dominiais não são utilizadas são utilizadas sem restrições legais tanto por banhistas como por comerciantes e ambulantes licenciados ou seja não há nenhuma restrição a que comerciantes ambulantes licenciados possam utilizar a faixa da praia já com relação a questão de quiosques não tem como porque o quiosque ele a areia da praia pela constituição federal também é um bem de uso público e pela estadual é uma área de preservação permanente então não é possível a instalação de quiosques em areia em local nenhum muito menos se fosse numa estação ou uma unidade de conservação com relação a questão social envolvida a estação ecológica Moes é a única unidade de conservação dentro da baía da ilha grande que além de proteger a biodiversidade para toda a sociedade brasileira e para a comunidade internacional possui função social de produzir dados e informações confiáveis de pesquisas independentes acerca dos efeitos crônicos do funcionamento ao longo termo da central nuclear ao virante Álvaro Alberto ou seja há como foi dito descargas de influentes influentes convencionais influentes radioativos controlados mas existe sobre esses ecossistemas locais e em todos seus componentes bióticos e abióticos e a questão da maricultura que foi colocada também a maricultura tal como a pesca de linha ou a pesca sobre aquáticos possuem cerca de 94 da superfície da baía da ilha grande para ser praticada ou instalada como outras atividades a maricultura também pode gerar impactos ambientais negativos o que por sua vez determina que a mesma deva ser licenciada e não simplesmente liberada por um ato legal ela também tem seus efeitos negativos em termos gerais por nossa visão conhecimento e experiência na região os efeitos previstos com a entrada em vigor da futura lei sejam quaisquer as autoridades ou versões do projeto serão extremamente negativos para as comunidades locais para a biodiversidade para a ciência e de um modo amplo para toda a sociedade tanto no presente e mais ainda no futuro só frisando que diz respeito que acho que o problema desse decreto foi misturar a questão da pesca amadora ou turística com a pesca do caissara que é o morador tradicional com relação a esse aspecto nós vemos que é possível através de um termo de compromisso sem ferir a legislação esse é o nosso posicionamento muito obrigado obrigado bem não sei se já conseguiram preparar ali a apresentação do Bolsonaro já do deputado Bolsonaro então a gente antes de passar para a segunda etapa porque daqui a pouco pode ser que comece ainda a ordem do dia então vamos ouvir os deputados presentes que queiram usar da palavra e depois a gente volta com os expositores deputado Bolsonaro se quiser falar daqui eu fico aqui mesmo senhor presidente obrigado pela oportunidade complementar os presentes dizer doutora Monique que eu quero a simpatia e a compreensão de vossa excelência eu não vim aqui eu estou indignado realmente estou indignado pelo que eu vi de vossa excelência que eu vi agora do companheiro ali mas eu quero expor os motivos da minha indignação e espero trazê-la para a realidade primeiro Ilha do Sandro por favor Ilha do Sandro é habitada tem gente lá o que estão fazendo o que os senhores estão fazendo para tirar a pessoa do Ilha do Sandro que tem mais de 50 anos tem uma pessoa morando lá mais de 50 anos Ilha do Sandro fim de semana ou época de feriadões cheio de embarcações ancoradas ali se há restrição total por que não são multados acabaram de multar agora uma pessoa do Paraná em 5 mil reais que estava do lado da Ilha do Pingo d'Água vossa excelência conhece a Ilha do Pingo d'Água doutora Monique conhece? lá a única ilha que eu vi que tem placa lá e a Ilha do Tucum não tem placa mais ilha nenhuma é mentira se alguém falou aqui eu não vi ninguém falar cheguei um pouquinho atrasado talvez mas não existe marcação em ilha nenhuma nenhuma e ali na Ilha do Pingo d'Água a 200 metros é o continente tem ali 3 ou 4 mansões que Zera fosse uma delas fosse minha tem Pir e o tempo tanto tem Iate parado ali e o Ibrama multou agora um coitado no Paraná em 5 mil reais que estava ancorado ali dizer que a pesca artesanal compromete a segurança da usina então vou lembrar uma coisa aos senhores aqui a portaria 35 alguém falou alguém falou da portaria 35 aqui? não a portaria 35 até que a superintendente do Ibama né numa da segurança meu ela omitiu isso e daí o juiz não me deu a liminar do Rio de Janeiro para pescar pesca amadurei é o que define a portaria 35 é depois da inauguração da usina onde ela diz aqui certas ilhas como a ilha do Sandro é proibida qualquer atividade humana exceto exceto vou ler aqui exceto na área de um mestre né exceto a prática de por parte dos pescadores artesanais do Amadões ou seja estão inventando que eles executam moio é para proteger a usina não é verdade vossa excelência Mônica por favor não sei se você já tem conhecimento né mas a portaria 35 deve fazer parte inclusive agora em 2011 deputado Zé Quimacarnei o STJ julgou já transição em julgado uma da segurança de um tal de senhor Nelson Assad que permitiu que ele praticasse a pesca de acordo com essa portaria e mais ainda inclusive a pesca de de apneia a portaria está em vigor por que que ela está em vigor? eu frequento aquela hora mais de 30 anos olha pobre eu como deputado já falo vai para um lugar melhor eu gosto daquele povo ali como o Luiz Sérgio gosta do povo ali de Avinção de Mambucaba ele arrebenta em votos lá eu tenho lá uns 50 votos ele tem mais de mil votos lá nunca critiquei o Luiz Sérgio nunca mas o que aconteceu em em 2000 começou desculpa o linguajar doutora uma covardia do pessoal de Ibama em queimar material de caissara de miserável em pular em cima do barco jogar o material dentro da água de miserável caissara praticado se quiser eu falo o nome aqui estando a frente do senhor Morelli bem de posse disso o que eu fiz doutora Mônica eu como deputado não posso transigir eu entrei com requerimento de informações junto ao Ministério da Pesca que era a senhora senadora Idelis Salvante e perguntei se era permitido ou não a pesca transigida naquela região resposta dela resposta dela a pesca de substância não é proibida e eu deveria levar em conta a legislação mais restritiva ou seja diz aqui que é a legislação federal que é a portaria 35 observada a legislação estadual municipal não tem mais nada no tocante estadual e municipal que eu saiba que seja proibida a pesca daquela região e assim foi que eu fiz distribuiu um requerimento de informações na qual a senhora ministra da pesca tem obrigação de responder a luz da verdade porque poderia estar em curso em crime de responsabilidade e distribuir isso nos pescadores lá eu não sou pescador eu sou um eu vou lá com meu baquinho de borracha boto lá uma caixinha de cerveja no meu barco pego dois, três daqueles turistas ali de Volta Redonda Barra Mansa Nova Iguaçu Belfor Roxo pessoal paupérrimo bota no meu barco e vão pescar três, quatro horas senhora Mônica pescar sambaro o pessoal não conhece peixe aqui só deve conhecer aquele peixinho vermelhinho que é praga é praga é praga sabe qual o valor comercial daquele peixe na peixaria quando o pescador pesca quando não tem o que pegar vinte centavos e a peixaria vende por dois reais a grande massa dessas pescas não vou falar em cinco por cento não se for assim a questão da demarcação da reserva reserva Raposa Serra do Sol um por cento apenas interessava para os ridicultores e assim mesmo demarcado para expulsar os caras de lá covardia covardia por favor dá uma olhadinha para trás aqui então olha só eu estava coberto e alinhado e outra coisa o doutor Morelli que me autuou me encaminhou ao ministério público etc ele tem que dizer que no dia meia dúzia de março eu estava pescando lá que eu estava aqui e apertei o botão se ele errou a data doutora não é problema meu a sala pode ser multada na Rio Santos um dia hoje por exemplo aqui em Brasília me multou num dia que eu não estava lá é problema dele ele tinha um prazo para me autuar me autuou quarenta dias depois com a data errada quer dizer, errada não a data que era a chave que eu estava lá que eu peço o tempo todo lá eu estou atualizado e o dia do incidente quando o Morelli chegou eu não conhecia ninguém chegou a embarcação eu estava com mais dois no meu barco excelência por que só multou eu prevaricou tinha que multar todo mundo lá eles praticam a multa seletiva na ilha do Pingo d'Água a 200 metros que tem mansões e viagem não multa ninguém multaram as ilhas de assado aqui no Paraná em 5 mil reais foi uma mulher que multou ela que multou são as covardias que os caras fazem se vão pegar ele do Tucum a menos de mil metros dela tem uma tal de ilha comprida não faz paz da execta moio mas está dentro dos mil metros tem um matador ali aquele coração que mata peixe 24 horas por dia os caras chegam duas vezes por semana então ali baiacu agulha exceta vai tudo embora pro saco matam tudo pega só o que interessa o senhor e lá me desculpa aqui ela não faz nada então quando houve um problema comigo eu falei Morelli eu estou autorizado Morelli não eu estou autorizado falou um montão de palavrão sabia que não era todo mundo me conhece ali depois que falou um montão de palavrão houve os entendimentos liguei por coincidência pro ministro Luiz Sérgio ministro eu chamei de ministro o Morelli o tratamento não foi ministro eu conhecia ele falei ministro está acontecendo isso o que ele falou para mim está aqui do meu lado graças a Deus muito bom Bolsonaro dá para sair daí se conversar mais vezes sim e sair da área sair da área e sair da área está ok e vim para Brasília conversei com ele conversei com mais deputados buscamos uma solução por favor senhora doutora Mônica projetando ali agora olha aqui projetando ali agora ali ali tem o apoio do rio Mambucaba aí na frente tem aí a ilha do Algodão ilha do Algodão a ilha a praia de Mambucaba metade dela e a força do rio Mambucaba está a menos de mil metros então não pode haver nenhuma atividade humana aí a não ser por lei desculpa aqui senhor Ricardo não é concessão não termos de compromisso é lei acabou está escrito que não pode qualquer atividade humana então não pode acabou ou o senhor não sei como o senhor o senhor é secretário municipal se bem que eu falei com a Maria Rabo ano passado antes dela assumir ela falou que era favorável a pescateza não não sei se o senhor conversou com ela antes de vir para cá não sei o Luiz Sérgio vai falar aqui alguma coisa que ele acha da pesca da região então não pode acabou você pode vir ao longo desse rio aqui aqui tem uma área da usina que é a esquerda aqui é uma área de engenheiros da usina à esquerda na reta na esquerda então o pessoal que tem barco ali é o distrito de Perequê quem tem barco não pode passar na foia do rio Mambucaba foi feito desculpa doutora sem qualquer estudo de nada de nada fizeram me desculpa nas coxas foi nas coxas o presidente Sarney nem sabia o que estava acontecendo acreditou em algum do seu secretário de meio ambiente nem sabia o que estava acontecendo tenho certeza disso que não pode saber de tudo não tem como eu deputado não sei muita vez o que acontece no meu gabinete alguma coisa quem dirá um presidente da república acreditou me desculpa adoro teu pai adoro sabe que adoro teu pai gosto dele pô tá eu em audiência pública em sessão solene falei da verdade sobre que ele arranjou o 13º dos militares das forças armadas que ele estava ignorado e tanta coisa a mais arranjava a lei do orçamento mais do equivalente de um bilhão de idosos por ano para o orçamento das forças armadas sempre gostei do teu pai e é bom falar que eu gostei porque o pessoal critica porque falar como o pessoal tá bem né aí é a beleza é duro é falar na cara o que eu gosto dele pelo seu passado naquele momento então não pode ninguém passar ali joga pra direita aqui aqui por exemplo aqui a ilha do Sandri a ilha do Sandri a menos de mil metros dela se nós formos pegar aí uma um compasso não seria um compasso né porque não é uma mara circular é circular mas tem que acompanhar aí a topografia da ilha do Sandri tá em volta aí a ilha a ilha Samambaia eu tava pescando que inclusive o dono o presidente da C18 Paraty né quando ele foi entrevistado pelo Globo que a matéria chegou no Globo né que o pessoal do IBAMA alimenta como eu sou um grande criminoso a intenção talvez é tornar inelegível pro crime ambiental etc eu não tô preocupado com isso não tô preocupado com isso mas foi feito todo o processo um descaso absoluto quem foi entrevistado inclusive um descaso absoluto total total então o que acontece aqui se pegar essas ilhas todas fazem parte agora da C1835 também nem pode passar de barco por aí também não pode ninguém passar de barco não pode ter concessão a termos de conduta peraí nas coxas resolve lá você pode você não pode vou multar tal pessoa ou não vai multar tal pessoa eu peguei a relação pedi via RecInfo ao Ministério do Meio Ambiente o total de multas aplicadas nos últimos 5 anos foram total aqui 12 multas sabe quem foi a maior multa até hoje o maior canalha e predador e decididor do Meio Ambiente da região de Angra até hoje sabe quem é Luiz Sérgio eu deputado Jair Bolsonaro 10 mil reais de multas mais mais um processo aí junto ao Ministério Público mais um eu não sei porque o Morelli fez isso se é pessoal o que tem de pessoal pode ser eu não vejo outra maneira porque não agiu como um perfeito funcionário para fiscalizar aquela região se nós fomos hoje mesmo com um tempo ruim se eu tivesse oportunidade né mas se a Vossa Excelência quiser aceitar eu vou com a Vossa Excelência eu tenho um barco de borracha motor de 40 barco de pobre tá ok vamos passar naquela região se a gente encontrar menos de 30 pessoas pescando nessa área aqui eu dou meu barco para a Vossa Excelência tá ok eu dou meu barco dou meu barco uma maravilha de barco motor de 40 tem de vida quando pega no tranco inclusive né é tão um desgraçado para concluir vale a pena porque eu sou eu sou vítima réu eu sou tudo aqui nessa situação então é um descaso total total cadê um plano de manejo para desocupar para esse pessoal sair daí olha se falam que olha o cloro na água brincadeira né a senhora a senhora se conhece onde sai o vazador ali da usina ali no continente já foi lá algumas vezes viu quantas pessoas tomando banho lá o tempo todo tem acampamento ali água sai a 40 graus ali acampamento o pessoal vai passear de barco ali e mergulha na água quente eu nunca vi nenhum ninguém da usina quem quer que seja já vai para falar não toma banho aí que a água pode estar contaminada não vi então é esse argumento o senhor me desculpa mas não procede pelo amor de Deus esse pessoal que mora aqui tirando a usina deve ter talvez uns mil anos em história de Mambucaba se pegar a Praia das Goiabas tem mais uns 50 se pegar ali o pessoal do Frade aí não sei milhares Praia Vermelha Perequê deve ter uns 5 mil esse pessoal não pode pegar uma cocoroca até porque não dá peixe aí nesse bar não dá peixe fala em pesquisa pelo amor de Deus não tem ninguém pesquisando nada nada completamente abandonado essa área e aí a questão de pescador é a costa verde é um dinheirinho para ali para aquele povo que mora ali é o turista miserável pobre da Baixada Fluminense é o pobre de Volta Redonda da Barra Mansa quer chegar na pedra ali de de Vila de Mambucaba jogar uma pipoca de uma linha dentro da água e os senhores estão de brincadeira desculpa aqui desculpa não pode é que eu estava meia vez é de brincadeira pelo amor de Deus realidade daqui eu quero te convidar para ir para lá comigo um dia eu pago tudo para passar daqui eu sou pobre eu não pago pago tudo para ver como é que funciona tem mansões ali dentro da área me aponte um processo para desocupar um desses que mora lá multa seletiva para o Padre Ibama e para que o Moreira foi afastado eu não tenho poder para afastar ninguém sou oposição eu sou oposição ao PT então por favor realidade procuradora pelo amor de Deus eu peço clemência a vossa excelência me dê um tempo para conversar com a vossa excelência eu quero um tempo para conversar com a vossa excelência para exatamente nós buscarmos uma solução para esse pessoal poder jogar uma varinha dentro da água pegar uma cocoroca um sambaro um paratezinho às vezes uma pela de porra assando dentro da água um peixe que nós não comemos eu não como quem dirá nós não comemos nós comemos é robalo é camarão é lagosta esse peixe aqui só aquele pessoal pobre come mas serve para matar a fome deles por favor não proíbo isso não causa nenhum dano ao meio ambiente e não causa nenhum transtorno na usina nuclear haja visto a portaria 75 obrigado Zequinha deputado Luiz Sérgio com a palavra deputado Sarney que preside a sessão doutora Monique Ricardo os demais convidados olha o primeiro aqui tem o deputado Jair Bolsonaro Fernando Jordão e eu na política registra a presença do relator da matéria deputado Fernando Jordão na política mas na política nós estamos sempre como adversários e aqui pelo menos é um ponto que tem nos unidos primeiro a região de Angra dos Reis é uma região que tem por exemplo na Ilha Grande tem lá o o parque estadual da Ilha Grande nós temos a reserva biológica da Praia do Sul né nós temos o parque da Bocaina e temos também a estação ecológica de Itamude então nós temos bastante áreas agora o que eu sempre lamento é que os parques são criados e e leva sempre a um processo de confronto porque algo para ser preservado você precisa a meu ver ter a população local aquela que visita como aliado por exemplo o parque estadual da Ilha Grande a maior vila é do Abraão 50% da vila do Abraão está dentro do parque estadual aí quando eu fui prefeito há 20 anos atrás queria fazer uma estação de tratamento de esgoto só era possível em área livre que estava dentro do parque e não podia porque era dentro do parque só que era um parque que produzia lixo porque você tem escola, corpo de bombeiro batalhão da polícia militar igreja católica colégio estadual então por que que não retirou aquela área na hora do parque pra que pra que esse esse conflito né segundo a vila histórica de Mambucaba eu conheço bem que é ali o ponto mais polêmico primeiro que o meu avô nasceu ali eu sou daquela região minha mãe nasceu no Frade então eu não estou falando de de algo que eu não conheça bem não é bem ao criar a reserva aqui não é verdade que nós não prejudicamos pescadores artesanais a única único último local onde havia uma família que vivia exclusivamente da pesca era na praia vermelha eles não pescam mais porque a pesca era feita com a chamada cerco que nós temos muito na região e a pesca de malha ambas precisa levar em consideração a corrente maria e a maré e ambas não podem mais ser utilizadas então nós tínhamos ali e esse tipo de pesca é um tipo de pesca que você sempre envolve um núcleo familiar então você se desfez um núcleo familiar de uma pesca tradicional que existia agora o que que nós aqui o bom senso vai nos levar ou nós vamos ter um processo de conflito permanente ou nós vamos encontrar um caminho um caminho de solução porque aqui quando o Bolsonaro falou a ilha do algodão que é uma das ilhas que está dentro da da APA de Tamoios ela realmente está a menos de um quilômetro da praia da Vila Histórica de Mambucaba então pela lógica e a praia da Vila Histórica de Mambucaba é uma praia muito frequentada por pessoas no final de semana então a priori o cara que chega lá com o neto na praia da Vila Histórica de Mambucaba jogar um muninete dentro d'água para pescar ele pode ser preso pela 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 rigidez como como em outras em outras áreas dessas dessas áreas moram pessoas quer dizer vamos aqui aonde mora alguém numa ilha ou ou num costão daquele é praticamente impossível que ele não vá jogar um anzol dentro d'água em algum momento em alguma hora em algum local agora como eu falei aqui o meu avô nasceu na Vila Histórica de Mambucaba não foram essas pessoas com a pesca de canoa um barquinho um anzol dentro d'água que que acabaram com a pesca muito pelo contrário na Vila Histórica de Mambucaba eu assisti e participei de várias manifestações quando se pescava de arrasto entre a Ilha do Sander e a Vila Histórica de Mambucaba quer dizer aquelas pessoas que no passado se tentaram impedir a pesca de arrasto com as suas canoas a remo hoje são considerados criminosos porque se alguém sair com o barquinho dele com a canoa dele a remo e jogar um anzol dentro d'água e pescar então eu acho que na minha visão e esse número não é um número excessivo não é um número excessivo então na minha visão aquilo que faz parte de um processo quase cultural de cada um de nós que temos um certo faicino pela pesca eu entendo que nós poderíamos construir um consenso por exemplo a pesca de de arpão eu me posiciono contra porque eu acho que é uma covardia você você vai com uma mais valia de um arpão em cima de um peixe agora um chegar na vila histórica de Mambucaba e jogar um moninete e ficar brincando de pescar eu não vejo que cause nenhum dando ao meio ambiente precisamos de uma legislação restritiva eu acho que nós não vamos ter nenhum mecanismo que impeça isso nós vamos ter um conflito permanente até porque 40% das embarcações de lazer do Brasil estão situadas nessa região de Mangaratiba Angra dos Ex Paraty e circulando até Ilha Bela e retornando esse movimento é um movimento onde nós temos mais de 40% das embarcações de lazer do Brasil e todas querem se proteger dentro da Bahia por exemplo se pegar se pegar qualquer pescador de embarcação pequena em Angra dos Ex e é pena que os mais idosos mas nós vamos ainda encontrar eles vão dizer que a Ilha do Sandro é uma ilha de proteção quando está ventando muito de que eles todos entram para se proteger na Bahia e atrás da ilha hoje a priori isso não pode ser feito quer dizer nós estamos vamos mudar o ato cultural de alguém que fizeram isso durante longos anos então eu acho que é importante ter a preservação eu acho que a estação cumpre um papel importante mas entendo que nós possamos flexibilizar naquilo que está impregnado dentro de um processo cultural das pessoas porque se nós estivéssemos falando de uma estação que estivesse longe do núcleo populacional mas não ela está colada se você olhar ela está encostada em grandes núcleos de população correto então não é algo distante você está do lado essa ilha aqui que é a menorzinha aqui que aqui pela coisa não 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 ela está praticamente em frente a vila a vila a ilha não a ilha do algodão é aqui a laje de São Pedro a laje de São Pedro que já é Paraty a laje de São Pedro que já é Paraty ela está em frente a vila residencial dos operários da eletronuclear aquela vila residencial ali nós temos quantos mil deve ter umas 5 mil casas então a priori naquela praia da vila residencial dos funcionários da eletronuclear você não poderia ali sair com um barco ali na frente daquilo ali um barco a remo um caiaque e pescar então nós vamos ter um processo de conflito permanente se não buscarmos construir um 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 acordo uma saída em relação ao acordo de pesca que está buscando se viabilizar isso também expressa uma preocupação fui eu que coloquei uma emenda parlamentar para fazer o estudo lutei para liberar os recursos e os recursos contrataram o instituto da universidade séria que vem fazendo esse estudo o que eu acho que pode ele é importante mas eu acho que é frágil porque num determinado momento se prevalecerá a legislação então nós vamos ficar ao bel prazer de quem esteja fiscalizando fiscalizando no momento então o intuito da iniciativa não é caminhar numa linha de confronto nem numa linha de desrespeito nem numa linha de se desmerecer a questão da preservação apenas reforçando que nós temos que criar sem levar com que a população local seja uma adversária mas passe a ser uma aliada e nesse caso específico os aliados de ontem viraram os inimigos de hoje porque eu lembro que a embarcação do lá do 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 o pessoal queria matar o Gediel lá com com os barcos a remo porque estavam pescando de arrasto hoje não pescam nem pesca de arrasto mas tem também produto de um processo de conscientização então eu acho que esse é que é o espírito que nós queremos construir porque nós vamos ter um conflito permanente sem mecanismo de fiscalização quando você não tem um mecanismo de fiscalização você passa leva a interpretação e passa a ser injusto porque você penaliza um e não penaliza outro nós temos ainda eu queria dialogar aqui com nossos dois deputados o nosso relator principalmente nós temos ainda três expositores o chefe da estação ecológica o coordenador do gerenciamento costeiro do instituto estadual de meio ambiente e o diretor do centro de estudos ambientais e desenvolvimento sustentável da universidade estadual eu acho que seria importante que o relator ouvisse os três outros expositores e a partir daí fizesse a sua intervenção sem horário para poder tirar todas as dúvidas está bom assim? é trótica aí então vamos passar ao senhor Regis Pinto de Lima e nós desfazemos essa mesa imediatamente para não termos problema de tempo eu chamo chamo para compor a mesa o doutor Regis Pinto de Lima o senhor Ricardo Voivodic e o professor Marcos Bastos Ferreira por favor tomei assento aqui na mesa vamos retomar o nosso tempo de até 10 minutos senhor presidente novos deputados os presidentes muito obrigado pela oportunidade de apresentar como gestor atual da estação ecológica poder apresentar um pouquinho mais da unidade e prestar os devidos esclarecimentos que foram necessários então eu vou passar rapidamente essa parte de legislação que já foi já foi bastante apresentada pela doutora procuradora você pode passar só chama atenção para a questão do decreto de colocalização das usinas nucleares a questão de criação do conselho a portaria do Ibama que criou o conselho da estação ecológica de Itamores pode passar então nós estamos falando aqui da baía da ilha grande que está no sul em Fluminense municípios de Angra dos Reis e Paraty com mais de 206 mil habitantes que é um polo turístico pesquero industrial que depende da qualidade ambiental todas as atividades elas estão relacionadas de alguma forma a essa questão da baía da Ilha Grande e é uma área que possui já um mosaico bocaina que foi que é um conjunto de unidades de conservação que pega desde a Serra da Bocaina a áreas que pega o litoral de São Paulo também o litoral norte de São Paulo até Mangaratiba pode passar então estamos tratando dessa área de 153 mil hectares 350 quilômetros de perímetro na linha d'água 187 ilhas e cerca de 250 praias então é uma região costeira de múltiplos usos nós temos desde estaleiro terminal de petróleo temos maricultura turismo uma série de atividades ligadas também a questão de turismo e lazer então a estação ecológica ela procura ela procura abranger uma área de 5% de toda a extensão da BIG e são 29 ilhas que compõem 12 blocos descontínuos eles não são não é uma área contínua e sim descontínua que são 19 ilhas em Angra dos Reis e 11 ilhas em Paraty 96% da estação ecológica é marinha 4% é insular então dentro dos objetivos que foram criados já se falou bastante aqui esse é o objetivo maior obviamente essa usina nuclear ela está ligada diretamente a questão da localização das usinas nucleares então essa estação ecológica é ligada diretamente ela tem essa especificidade e é importante não sei que não é o tema mas esses empreendimentos essas usinas nucleares elas não funcionam sem água do mar para o empreendimento funcionar ele precisa da água do mar para refrigerar os reatores então é uma água do mar que entra com uma riqueza biológica muito grande e sai é uma água desprovida porque ela é com 8 graus de temperatura mais quente praticamente esterilizando toda a vida que tem aí com adição de cloro no final da saída de água então já se falou bastante sobre isso eu não vou meter muito então dentro do plano de manejo que é de 2007 que foram os estudos um pouco mais aprofundados que foram feitos esse trabalho vem sendo feito esse monitoramento em volta das usinas é feito há 30 anos pelo laboratório de monitoramento ambiental da eletro nuclear em convênios com universidades e nós viemos acompanhando isso importante que várias discussões a nível de conselho de câmara temática tem sido feitas de como melhorar esse monitoramento da Baía da Ilha Grande já que existe esse múltiplo uso então é um local de convergência as câmaras temáticas da Ezequia Tamões justamente na busca de tentar ter um monitoramento maior não pensando só em função das usinas nucleares e nós temos aqui esse é o mapa do pré-sal nós estamos aqui na Baía da Ilha Grande com todo esse grande polo de desenvolvimento econômico para a região importantíssimo mas que também vai utilizar de muito de estruturas na Baía da Ilha Grande é importante frisar que esse polo de desenvolvimento que o petróleo ele já trouxe um efeito colateral muito grande que foi justamente trazer duas espécies de coral sol que vieram incrustadas em plataformas aqui no caso lá no Bananal na Ilha Grande há 20 anos atrás e que hoje talvez seja o maior motivo de perda de biodiversidade da Baía da Ilha Grande que é uma infestação dessas duas espécies de coral sol então esse trabalho tem sido feito feito junto feito pela Ezequia Tamões feito pela Universidade é um problema que a gente já começou a atacar recentemente a gente fez um mutirão onde participou prefeitura participou Estado e a gente conseguiu num dia tirar 12 mil colônias que representou basicamente 500 quilos que não foi nada perto do que a gente tem dessa infestação dessa bioinvasão bom a Ezequia Tamões ela procura garantir a nível de prioridades de conservação na zona costeira como uma área de extrema importância biológica isso é definido num grande levantamento que foi feito pelo OMA em toda a costa brasileira e essa região a Baía da Ilha Grande a Ezequia Tamões ela tem essa função principalmente de refúgio local de alimentação berçários e o pouco que se sabe até hoje da Mata Atlântica e Sular então pra isso pra garantir os trabalhos que a gente tem sido tem sido feito pela Estação Ecológica que estão todos no plano de manejo é uma intensa campanha tentando explicar levar a população informar em todos os níveis as marinas é uma área que tem muita marina que a gente tem feito um trabalho também nessas áreas nas áreas de embarque então enfim uma ampla campanha com cartazes com foros com palestras a questão que se falou muito aqui da parte de tráfego marítimo não é proibido navegar na Estação Ecológica quem realmente tem algum quem legisla sobre a proibição de tráfego marítimo é a marinha não é o ICMBio então o que a gente tem feito é em áreas que são da Estação Ecológica de Tamojo a gente tentar trabalhar em cima do fundeio que é uma área uma atividade que não é permitida então todas as ilhas foram sinalizadas em 2010 com placas insulares essas placas agora estão sendo refeitas devido a intempéria não é verdade só tem duas das 29 só tem duas com placas eu mostro foto para você agora aqui então por favor por favor na verdade se não complica o debate que eu conheço toda a região e não tem placas e não tem placas por favor mentira aqui não 2010 foram colocadas foram colocadas placas em todas as ilhas deputado Bolsonaro vamos ouvir democraticamente eles estão aqui a casa vamos ouvir deputado Bolsonaro por favor você nem está segurado a palavra e a questão da carta náutica que está aqui desde 2012 que nós temos na carta 23.100 a estação ecológica está já faz parte das cartas náuticas que é importantíssima para quem tem lancha para quem navega na Baía da Ilha Grande então existe um programa de fiscalização integrado para toda a Baía da Ilha Grande não é na Estação Ecológica onde participa a IBAMA a INEA o policiamento militar as outras unidades de conservação tanto federal como estadual que fazem algumas operações juntas um dos objetivos estratégicos como falou o nosso secretário do ministério que é realmente o Brasil está buscando ter 10% do território do Guilherme Marinho como área protegida hoje tem menos de 1% disso que nós estamos tratando aperta de novo essa é a ilha da Cavala em Angra em Angra em Angra do 6 desmatamento desmatamento então dentro dos objetivos como o nosso secretário do ministério do meio ambiente falou hoje a busca desse bioma marinho chegar pelo menos a 10% do território da nossa zona costeira e hoje o Brasil tem em torno de 1,5% de área protegida no litoral então nós estamos tratando dessa área da Baía do Ilha Grande uma área de extrema riqueza biológica só para vocês terem uma ideia um levantamento que foi feito em 2008 mostrou que em termos de invertebrados e peixes nós temos quase mil espécies sem contar aqui golfinhos, tartarugas e aves marinhas que são importantíssimas para essa área também por isso que ela é de extrema importância biológica tá então tentando esclarecer um pouquinho na questão desse relatório a questão da pesca a questão do trânsito de embarcações e a questão das praias você pode passar esse trabalho que é feito pelo Ezequio Tamões de Monitoramento mostrou aqui a atividade que mais se encontra na estação ecológica realmente é os barcos de passagem 20 por 21% é barco de passagem isso não é proibido isso é importante que se esclareça aqui quem tem a proibição de tráfego marítimo nas águas brasileiras é a marinha do Brasil então com relação às praias na Ezequio Tamões nas ilhas existem 5 praias 3 delas estão na ilha do Sandri que aí já se falou aqui e 2 são pequenas praias uma está na ilha do Pingo d'Água que é pequena e na ilha é comprida as praias continentais não pertencem à área da Ezequio Tamões e os 100 metros aqui a gente estava falando da vila histórica os 100 metros está no plano de manejo os 100 metros de água eles são uma área de uso especial então essa área ela é uma área sujeita justamente ao uso disciplinar esse trabalho a nosso ver ele é um trabalho da prefeitura ele é um trabalho do estado então com relação à parte de importância a área da Ezequio Tamões ela realmente ela está abrigando espécies comercialmente importantes que são explotadas na sua adjacência além do que a própria lei da pesca de 2009 mostra que essas áreas não são áreas de exercício da atividade pesqueira então gostaria de explicar um pouquinho como que a Ezequio pode contribuir nessa parte de recursos pesqueiros então aqui numa área marinha nós não temos barreiras então se você pescar em toda ela você não tem barreira você está pegando peixe em toda ela você pode ir passando quando você tem uma área protegida pode ir passando você tem a concentração você tem o aumento do tamanho de peixe você tem a reprodução pode passar e você tem esse efeito de transbordamento que é a grande contribuição em termos de biomassa pode passar que a área protegida tem para dar para a pesca nessas áreas desacentes é que ocorre uma pesca de alto nível em função dessa área protegida pode passar então se a gente tem também nessa área protegida pesca o que nós vamos ter nós não vamos ter esse efeito de biomassa concentrada de transbordamento isso que eu gostaria de passar para vocês então essa é a nota técnica que o nosso secretário do meio ambiente falou que foi o pronunciamento lá da gerência de biodiversidade aquática da secretaria de biodiversidade e floresta do MEA que deixa claro o posicionamento do Ministério do Meio Ambiente com relação ao que nós estamos discutindo aqui e com relação ao termo de compromisso que se falou a ESEC tem sim ela reconhece que tem que tratar tem que discutir a questão da pesca artesanal com os pescadores para isso a gente tem uma parceria a ESEC tem uma parceria muito importante com a Fipej que é a fundação do estado do Rio de Janeiro que trata do incentivo à pesca e um dos trabalhos que a gente faz é que essas comunidades reconheçam a produtividade natural a importância da ESEC isso é um primeiro reconhecimento pode passar e para tanto para garantir para dar esse suporte nós temos atuado muito na questão de utilizar o PREPS que é um programa de monitoramento por satélite desenvolvido pelo Ministério da Marinha pelo Ministério da Pesca e do Meio Ambiente então nós estamos hoje conseguindo nessas áreas da ESEC detectar grandes barcos que causam um grande prejuízo também para o pescador artesanal e nós estamos autuando esses barcos através desse sistema a ESEC Tamões tem um conselho que funciona desde 2007 são 23 conselheiros 29 instituições são 4 reuniões por ano e é nesse fórum que se tem discutido e discutido muito a questão da PES exaustivamente e é nesse sentido que eu queria mostrar para vocês que está previsto no plano de manejo está previsto no SNUC que como se falou aqui do conflito esse trabalho foi essa condição foi muito discutida no conselho foi aberto um processo do ICMBio para tratar do assunto dentro do conselho dentro da câmara temática essa linha do tempo construída com a participação dos pescadores com o apoio da Fipej se identificou que a comunidade de Tarituba em Paraty e a comunidade da Vila de Mão Histórica de Mão Bicaba seriam as comunidades a serem trabalhadas se conseguiu realizar esse diagnóstico em Tarituba por ser um pouco menor um pouco menos complicado em termos de tamanho a Fipej conseguiu fazer esse trabalho e está bastante avançado esse termo de compromisso onde se chegou no cenário atual de uma solução compartilhada através dessa discussão no conselho e alguns consensos esse consenso que são a base desse termo de compromisso que leva em conta a questão de serem moradores por exemplo no caso de Tarituba abranger esses pescadores artesanais ou de subsistência que possuem o histórico da pesca na família com atividade anterior à criação da estação que dependam dessa área para atividade eles tem que depender dessa área para atividade com embarcações de baixa mobilidade que é o caso e que exerçam as artes de pesca tradicional eu queria mostrar só para botar um pouquinho eu queria só mostrar para vocês aqui o porquê disso nós temos aqui a vila de Tarituba ela fica aqui e esse bloco de ilhas ele praticamente fechou realmente para pescadores de mais baixa mobilidade poderem pescar nessa área você imagina como é que você pode sair daqui então em função dessa motivação em função disso ter sido discutido no conselho reivindicado exaustivamente se buscou essa ferramenta administrativa com apoio do ICMBio a nível de Brasília de coordenação regional para que a gente pudesse avançar numa solução então a proposta que a gente está desenvolvendo isso eu falo nós conselho nós comunidades nós representantes é tentar essa solução compartilhada e nesse caso de Tarituba que é o primeiro exemplo que nós estamos trabalhando já está bastante avançado e esse termo de compromisso deve estar indo para a presidência do ICMBio até o final de julho que é o cronograma que nós trabalhamos junto com a comunidade de Tarituba Obrigado Obrigado vamos passar agora com a palavra o senhor Ricardo Voivodic coordenador de gerenciamento costeiro do Instituto Estadual de Ambiente do Rio de Janeiro Boa tarde a todos para mim é uma honra estar aqui falando ao lado de companheiros de trabalho aqui de longa data lá na Baia da Elha Grande queria agradecer o convite ao presidente da mesa eu queria falar um pouco sobre o meu papel lá eu sou coordenador do gerenciamento costeiro passa a próxima e o gerenciamento costeiro ele trabalha muito a interface entre políticas o próprio decreto 5.300 que regulamenta ele deixa bem claro que o gerenciamento costeiro está estabelecido num tripé entre política nacional de meio ambiente política nacional de recursos do mar e política nacional de recursos hídricos então a gente está lidando diretamente com o setor da pesca diretamente com a interface do setor da pesca dos recursos do mar com o setor da política nacional de meio ambiente pautado pelo princípio da construção e manutenção de mecanismos participativos e de consenso social em torno das questões então é um desafio a gente tem trabalhado muito com esse desafio e a pesca é um elemento muito importante nisso pode passar em parte também eu como funcionário público do governo do estado do Rio de Janeiro atendendo a constituição do estado que diz que cabe ao poder público estadual fiscalizar e controlar na forma da lei a utilização de áreas biologicamente ricas tanto em manguezais quanto em estuários quanto em qualquer outro espaço de reprodução e crescimento de espécies aquáticas em todas as atividades humanas capazes de comprometer esses ecossistemas e esse é um ponto fundamental que está sempre pautando a atuação do gerenciamento costeiro um outro elemento importante que vale a pena frisar é que nós estamos coordenando hoje lá o gerenciamento costeiro do Rio um programa da Secretaria do Meio Ambiente com o Instituto Estadual do Meio Ambiente financiado pelo Fundo Mundial do Meio Ambiente e com o apoio técnico da FAO eu até convidei o pessoal da FAO daqui de Brasília para participar hoje aqui da audiência mas eles não vieram que são projetos de gestão integrada do ecossistema da Bahia da Ilha Grande e esse projeto entre outras interfaces diversas com a gestão do ecossistema com o entendimento das relações ecossistêmicas intertemáticas com o turismo com o saneamento com a questão das áreas protegidas tem discutido muito a questão da pesca e tem se debatido muito com relação a questão marinha e da pesca um pouco de dados aqui sobre a Baía da Ilha Grande a parte aquática para se dizer da Baía da Ilha Grande tem 1525 as vezes determinadas análises colocam como 1530 km² de área aquática com um perímetro de quase 500 km de área aquática 187 ilhas o Regis já falou e 200 e poucas praias entre as praias sempre emersas são 140 praias pode passar e esse estudo que a FAO contratou em 2008 apontava a existência de cerca de 4.700 pescadores e pessoas envolvidas com a atividade pesqueira lá na Baía da Ilha Grande um dado da Prefeitura Municipal de Angra de 2007 apontava 254 embarcações registradas em Angra e que estimavam o número de vagas de empregos diretos na pesca de 2.400 pessoas então é um é um elemento preponderante é um elemento que a gente reconhece o papel fundamental da pesca na Baía da Ilha Grande pode passar trabalhou junto com a Fiperd no esforço de mapear as áreas de pesca pra reconhecer a importância disso inclusive tratando de buscar mecanismos pra proteger o pescador da Baía da Ilha Grande das constantes áreas de restrição que estão se criando em torno do aumento da dinâmica econômica na região o aumento do tráfico de grandes navios da fundeio pra atividade portuária em Angra dos Reis enfim fundeio pra manutenção e reparo de plataformas fundeio para fazer transbordo de petróleo de um navio oceânico pra um navio de posicionamento dinâmico enfim todos esses navios parados na Baía da Ilha Grande restringiam demais a pesca porque em torno de cada navio desse parado você tem um raio de proteção que você é proibido de pescar nesse aspecto você está de parabéns porque a legislação não permite o fundeio de embarcações dentro da Baía da Ilha Grande agora se você pegar por exemplo na área de Mangaratiba devido ao terminal de minério você vai você nunca passa na Rio Santo sem visualizar no mínimo dez navios próximos de Mangaratiba a legislação não permite aquilo traz um dano muito maior ao meio ambiente do que o cara eu quero reforçar aqui as palavras do deputado Luiz Sérgio que você está falando na sua exposição que nós somos contra também a área de fundeio para reforma de plataforma para transbordo por isso que nós defendemos aqui e lá junto ao governador Sérgio Cabral a expansão do terminal da Petrobras porque justamente para nós temos mais berço para que os navios vão direto fazer a transposição do petróleo direto no terminal não fazer chip to chip então nós eu sou contra que a gente tem a plataforma fundeada lá para reforma navio para reforma área de fundeio e isso é uma coisa que nós temos que ter atenção isso prejudica a pesca prejudica o turismo isso não é bom você está à noite numa praia na Ilha Grande os pescadores que moram lá há muitos anos e está aquela plataforma toda iluminada lá no meio nós somos totalmente contra quer dizer que aí nós estamos convergindo eu queria fazer essa observação exato e esse fundeio essas áreas de restrição baseadas no fundeio podem representar um espaço de restrição muito maior do que a Ezequie e Tamoio diga-se de passagem se você chegar numa área em que você tem mais de 30 40 até 80 navios fundeados você vai ter uma área de isolamento muito maior do que as 29 ilhas da Ezequie pode passar uns dados o Regis falou um pouco do PREPS pegando dados sintetizados do PREPS a gente percebe onde é que está concentrada a pesca industrial de arrasto parelha um pouco mais concentrada no exterior da Bahia mas bastante coisa acontecendo ainda dentro da Bahia da Ilha Grande pode passar e o cerco de sardinha onde você percebe aqui em azul o que você mais tem é entrada de embarcação trânsito de embarcação a pesca da sardinha mesmo acontece dentro da Bahia da Ilha Grande um pouco mais polverizada já que falou na sardinha eu queria falar eu não sei se o senhor sabe e está aqui a procuradora do Ministério Público Federal está aqui o nosso deputado que está presidindo o Zequinha Sarney Angra hoje é o maior produtor de sardinha do Brasil você tem esse conhecimento tem esse conhecimento perfeitamente e justamente isso faz a gente reconhecer o papel da pesca nesse processo todo mas pode passar só que a gente tem que reconhecer isso foi uma coisa muito interessante de trabalhar com a FAO a história do problema do declínio na pesca no mundo a pesca começou a sofrer um declínio em meados da década de 90 o governo Clinton encomendou um estudo americano que identificou que a pesca ia ser o fator mais afetado no século 21 com um declínio muito acentuado do setor da pesca e criou o Centro Nacional de Áreas Protegidas Marinhas ligados ao Ministério das Relações do Ministério do Interior americano pode passar e a FAO participando disso mundialmente discutindo a questão da pesca e da segurança alimentar a FAO é o Organismo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura começou a publicar uma série de guias chamados Código de Conduta Responsável da Pesca em que incentivava uma série de procedimentos para você garantir a pesca em longo prazo garantir a sustentabilidade da pesca no sentido da sobrevivência da pesca inclusive a criação de áreas protegidas marinhas que seria um conceito de áreas pequenas representativas de ecossistemas como ilhas áreas de coral cercadas por áreas um pouco mais amplas em que você teria prioridade ao pescador artesanal e com a pesca industrial a pesca econômica ocorrendo em águas abertas e esse conceito que a gente foi trabalhando ao longo do tempo e aprendendo um pouco mais a Califórnia criou uma série de unidades de conservação marinhas e gerou esses pontos aqui em azul vermelho e azul um pouco mais escuro são unidades de conservação de proibição de qualquer tipo de pesca pode passar e ao longo de 10 anos de estudos dessas unidades de conservação eles identificaram num primeiro esforço de monitoramento que 89 reservas marinhas em todo o mundo tiveram um aumento significativo de densidade de peixe de biomassa e do tamanho de peixes dentro das áreas protegidas e que os estudos comprovavam que os peixes maiores e mais velhos produziam muito mais ovos e mais larvas do que os peixes menores então eles são capazes de dispersar e causar esse efeito de transbordamento de forma muito mais sistêmica porque o peixe não está confinado lá então assim eu vou passar muito rápido até porque o tempo está não, pode voltar assim quando você cria uma unidade de proteção em que você não tem a pesca eliminando essa mortalidade causada ali naquele lugar da pesca você tem a vida mais longa melhor condição de reprodução você vai ter um incremento de biodiversidade de estrutura da comunidade pesqueira e crescimento das condições de desova pode passar e fora da área protegida imediatamente ao lado da área protegida você tem o efeito de transbordamento e migração desses peixes com aumento da desova e deficiência e com isso você chega numa estabilidade do ecossistema de um modo geral e para a própria pesca uma estabilidade do setor pesqueiro pode passar chegando um pouco aqui no nosso caso propriamente nas 29 ilhas ilhotes e parcéis que compõem a exec tamojo dá um clique pode dar uma parte quando fala em parcéis me desculpa aqui podia definir para o pessoal o que é parcel parcel são lajes submersas são blocos de pedras submersas como é que estão demarcadas as lajes submersas na carta náutica ah na carta náutica eu quero que o pescador de canoa use uma carta náutica para saber onde ele pode ou não pode estar presente para jogar uma linha dentro da água é isso? os pescadores conhecem as parcéis e por princípio devem conhecer então não tem demarcação o que está submerso não tem demarcação pode continuar tá bom a exec tamojo perfaz isso já foi falado 5,7% da área da baileira grande sendo 29 ilhas de 187 ilhas no total no nosso entendimento técnico do gerenciamento costeiro analisando a luz dos outros instrumentos preconizados pela sal a gente entende que comunidade de conservação de proteção integral é que cumpre um papel fundamental embora invisível pouco perceptível num curto espaço de tempo como uma zona de recuperação de estoque pesqueiro pode passar e nesse sentido ela é compatível em termos de área com as necessidades daquele ecossistema da baileira grande desde que sua proteção aconteça de fato seja respeitada pode passar porém tem outros conflitos na sócio-ambientais relativos à pesca artesanal na baileira grande que são grandes opositores que opõem pescadores aos órgãos ambientais e você falou foi falado aí o parque estadual da ilha grande como um polo de conflitos isso de fato é verdade a gente tem lá por força da obrigação legal de fiscais ambientais a necessidade de fazer cumprir as legislações e a portaria SUDEP cada vez que o fiscal está fazendo fiscalização ele é obrigado para não prevaricar de fazer respeitar a portaria SUDEP passa a próxima e ela diz e o deputado falou desculpa aqui desculpa aqui obrigado pela citação senão que eu estava pescando um local legal a minha pescaria então a senhora conforme foi falado com relação a portaria SUDEP ela proíbe a pesca a uma distância de mil metros ao redor dos seguintes acidentes geográficos do litoral do estado a ilha grande a ilha de Poia a ilha dos porcos o Sandri a ilha da Barra comprida Cuiambebe Cavaco Caieira e das enciadas Ibracuí de Poia Sacuíba Ariró pertencentes a Ribeira na portaria SUDEP ele tem um parágrafo primeiro que diz que ficam excluídos da proibição os pescadores artesanais ou amadores que utilizem para o exercício da pesca linha de mão vara vara linha e anzol com ou sem morinete assim como as atividades de maricultura essa portaria a gente não sabe exatamente qual foi o estudo técnico que a embasou mas ela deixou de fora uma arte de pesca muito tradicional do pescador caissara da Baía da Ilha Grande da região que são as redes de pesca ela não categorizou por tamanho de embarcação por tipo de arte de pesca por capacidade de porta parabéns ela proibiu todas passa a próxima e nisso ficaram de fora os caissaras que pescam de tarrafa de pesca de rede de cerco cerco de espera cerco uma série de arte de pesca ligadas a rede e criando uma série de conflitos e a portaria sudep 35 ela determinou uma área pode passar próxima em que está proibida a pesca com rede uma área muito superior a própria exec são 185 quilômetros quadrados de área pegando todo o entorno da Baía da Ilha Grande todo o entorno da Gipóia que são áreas muito mais ocupadas são 5 mil pessoas que moram na Baía da Ilha Grande com algumas comunidades de pesca bastante significativas passa a próxima um estudo do Instituto Bioatlântica mapeou as comunidades de pescadores pequenos e ficaram e verificaram a quantidade de pescadores que utilizam essa área aqui da Baía da Ilha Grande para essas artes de pesca pescadores artesanais passa a próxima então assim eu trago como proposta aos parceiros da área ambiental e as pessoas que estão querendo discutir a importância da pesca artesanal se não seria mais importante valorizar o papel da ZEC como uma unidade em que está garantido o objetivo dela muito claramente como papel de unidade de conservação marinha e alterar a portaria SUDEP para restringir os grandes embarcações e os grandes de pescar mas sem impedir o pequeno pescador artesanal que faz uso dessa área pode passar que não precisaria de um projeto de lei bastaria uma portaria de revogação ou de alteração pelo IBAMA ou pelo Ministério da Pesca pode passar mais uma por favor e assim evitaria esse conjunto de conflitos ambientais com pescadores que utilizam rede nas áreas de um quilômetro da Ilha Grande pode passar e essa é a proposta que eu deixo para a plenária de garantir exec e alterar 35 desculpa aqui parabéns vou rolar a vossa senhoria no meu processo que eu respondo no Ministério Público porque o meu meio ambiente estava dentro da portaria 35 parabéns a fala do último expositor ela vai numa linha que atenua e muito realmente um conflito existente porque num raio de um quilômetro no entorno da Ilha Grande por exemplo e que se exclui a chamada rede de espera que é o discurso que se usa de rede de espera isso tem sido um processo de conflito permanente então eu queria sugerir que essa sugestão dele em torno da portaria 35 fosse encaminhada pela comissão de meio ambiente a SUDEP ao Rio de Janeiro porque ela ela realmente evita um processo contínuo de conflito da região da Ilha Grande vamos aguardar a formalização de algum membro da comissão para que a gente possa colocar em votação essa sugestão vou incluir no relatório meu você mesmo tem a prerrogativa de poder incluir portaria 35 hoje é um problema lá que gera esse conflito as pessoas estão sendo autuadas presas de uma portaria que não funciona lá eu vamos o último orador o professor Marcos Basti Pereira é o último expositor vamos então ouvir boa tarde senhor presidente boa tarde boa tarde boa tarde senhor presidente boa tarde a todos gostaria de agradecer em nome da universidade do estado do Rio de Janeiro a oportunidade de estarmos aqui para que a gente possa discutir de uma maneira bem profunda a questão que aflige aqui a nossa audiência pública bom você pode voltar por favor na verdade é uma discussão sobre os projetos de lei visando na verdade esse foi o encaminhamento que nós recebemos na universidade do estado do Rio de Janeiro com a liberação da pesca na estação ecológica de Itamões algo que é muito importante é que não se tem nem como se comparar o efeito a magnitude do impacto das atividades como ship to ship marinas terminais de petróleo e etc frente a atividade de pesca artesanal seria uma grande proclisia a gente colocar isso dentro do mesmo cesto então dando sequência a nossa apresentação eu sou professor da faculdade de oceanografia atualmente sou diretor do centro de pesquisas que nós temos na ilha grande e pelo menos desde 1990 estamos atuando na região principalmente na área de monitoramento ambiental próximo por favor bom na verdade aqui é só uma é a junção do que a gente pretende hoje discutir a gente pode já passar direto e entrar exatamente está numa questão que já foi dita inclusive pelos pelos colegas o próximo que é a grande questão por que termos e mantermos unidade de conservação a grande questão senhores é que o papel delas nem sempre consegue ser perceptível a todos a valorização desses ambientes e o que elas potencializam em outras cadeias eu poderia destacar para vocês por exemplo uma questão chave que inclusive comissões aqui discutem regularmente a questão da mudança climática o papel das unidades de conservação é um papel chave exatamente para mitigar esse efeito principalmente da questão da perdão das mudanças climáticas o próximo bom então as suas funções e benefícios esse é o grande problema são muito pouco percebidos e acabam estar gerando algumas discussões que na verdade nem se aplicam muito então todas pode voltar por favor todas as unidades de conservação elas tem uma contribuição efetiva na questão climática eu não vou aqui me alongar porque muitos de vocês já conhecem mas isso já por si só é uma questão extremamente relevante outra coisa que é muito muito importante é essa questão da sua valoração ela produz e exporta insumos biológicos o que é isso que na verdade a gente está falando na verdade você tanto olhando uma unidade de conservação restritiva que é o caso nosso de estação ecológica ou uma outra ligada para desenvolvimento sustentável você tem esse papel em ambas eu poderia destacar por exemplo a produção de fármacos cosméticos que tem de origem em unidades de conservação a gente pode destacar o turismo acoplado as unidades de conservação portanto essa sigla o ser ela lastreia várias cadeias produtivas com destaque principalmente para a cadeia do turismo a cadeia da pesca e até mesmo a própria cadeia da maricultura que está também arrolada aqui nessa nossa discussão bom só para a gente ter uma ideia nós estamos num estado com mais de 13 milhões de habitantes e um estado com uma vocação eminentemente costeira palco do maior fenômeno oceanográfico que nós temos aqui em todo o litoral em quase 8 mil quilômetros de costa que tem aqui o nosso país e um palco de um fenômeno oceanográfico que nos traduziu durante muitos anos como o maior estado da federação em termos de viscosidade não é mais perdeu esse posto para se não me engano agora Santa Catarina e caiu muito e levantou com a questão da pesca de sardinha principalmente com os desembarques vindos do município de Angra dos Reis vale um pequeno adendo o desembarque nem sempre nos remete à área de pesca é verdade que muito que é desembarcado no município também de Angra dos Reis não é pescado dentro do município de Angra dos Reis porém não seria justo não afirmar que a pesca ali teve incremento principalmente dentro da pesca da sardinha mas é muito importante ter essa diferença e qualquer a gente pode aferir a veracidade dessas minhas informações pegando os mapas de bordo de qualquer embarcação aonde estão lá demarcados por latitude e longitude a área onde são capturados os recursos eu queria só fazer uma observação hoje Angra é considerado o maior pescador pescado pescado na ilha na baía da Ila Grande hoje nós temos a maior produção de pesca pescado na nossa região sim nós já tivemos essa estatística eu conheço essa sua estatística não, não, não essa estatística é federal não é nossa não, eu conheço essa estatística quando fui prefeito de Angra eu acompanhava isso e Angra as pessoas desembarcavam a pesca pelo carro de Angra do Jeito mas hoje Angra é o maior produtor de sardinha produzido na sua região eu concordo do estado realmente lidera o estado na produção de sardinha eu concordo com vossa excelência bom voltando aqui ao nosso estado nós temos em torno de 600 quilômetros de extensão e gostaria que vai passando adiante por favor nós temos uma coisa que eu chamei aqui atenção o Rio de Janeiro é palco de três grandes baías nós temos a Baía de Guanabara Baía de Sepetiba e a Baía da Ilha Grande que a gente vai no próximo slide avançar um pouco mais o que é importante nós vermos nesse cenário aqui essas duas baías Baía de Guanabara e Baía de Sepetiba elas têm sérios problemas de poluição sejam pela carga orgânica inerente à Baía de Guanabara e seja principalmente pela carga de metais pesados clássico já em vários trabalhos em vários estudos que colocaram muitas recursos pesqueiros em cheque nessas duas regiões o que eu quero dizer com isso é que o próprio crescimento industrial e econômico dessas regiões elas têm um efeito muito mais danoso do que qualquer atividade de pesca artesanal mas a questão que nos reside aqui da discussão é exatamente proteger algo que vai potencializar numa escala muito longa a questão da pesca artesanal então na verdade eu acho que a discussão que mais importa aqui é exatamente proteger para que se possa ter esse beneficiário que é a ponta da cadeia que é o elo mais fraco da cadeia e nós sabemos disso porque nós não estamos nessa situação por ocasião estamos por vida a vida inteira trabalhando com eles e conhecemos bem a situação deles então o que acaba acontecendo eles é que realmente sofrem com outras atividades muito maiores do que propriamente uma presença ou não de uma unidade de conservação o próximo por favor bom nós vamos entrar aqui aqui na questão da Bahia da Ilha Grande litoral sul do estado do Rio de Janeiro e aqui eu trouxe com as áreas aqui achuradas aqui aonde nós temos a EVEC Tamoios essa minha apresentação eu até fiz ela de forma mais breve possível para que para mim é uma coisa muito clara muito evidente a unidade de conservação é a garantia da perpetuação da pesca de pequena escala da pesca artesanal da pesca de subsistência seja a pesca de pequena escala que queira se dar o nome aqui não existe outro assunto nesse sentido então a minha discussão é exatamente proteger as unidades de conservação que por extensão nós estamos perpetuando a possibilidade de geração de renda de várias comunidades que ali já vivem e que alguns deputados aqui já conhecem até melhor do que eu bom no nosso próximo por favor só que duas questões são chaves aqui nós temos uma usina nuclear na verdade uma não duas e uma terceira em construção e que já foi bem dito aqui por todos os meus colegas que antecederam toda a questão que envolve a isso a universidade do estado do rio de janeiro por isso que acho que até nos justifica estarmos aqui ela está lá já há alguns anos e tem projetos que tem muita pesquisa lá deputado vários deputados várias pesquisas que eu posso inclusive elencar ou até mandar para que todos possam ver e o que que é muito importante nesse cenário aqui no âmbito aqui da pesquisa nós estamos tendo um projeto aqui de monitoramento então o que que acaba acontecendo a questão do chip to chip ela é meteoricamente muito mais danosa do que você liberar ou não a questão que se pede aqui mas eu volto a frisar para os senhores a questão maior é que a preservação da unidade de conservação é a questão chave para que se tenha pescaria em áreas adjacentes com bastante abundância por exemplo próximo o que que a gente entendeu alguns anos trabalhando lá na ESEC e com outras universidades que são do estado e também fora do estado e até de outros países que essa área funciona como um banco genético resguardado o que que é isso na verdade o que que a gente tem ela produz e exporta insumos biológicos para a Bahia da Ilha Grande e adjacências então a tesca que foi mostrada por alguns colegas anteriormente ela tem uma relação muito importante com esses pequenos que a gente chama com essas pequenas manchas protegidas estas pequenas manchas protegidas elas em parte porque ainda eu considero pouco elas protegem esse banco esse pool genético de organismos que tem é um valor comercial interessante uma coisa importante que eu gostaria de falar não é o preço na pescaria perdão não é o preço na balança da pescaria que nos diz a importância de um determinado recurso pesqueiro mas sim as suas relações tróficas de alimentação e reprodução dentro da cadeia toda porque ele pode ter um valor muito ruim mas ele é fundamental para um animal que tem um valor comercial muito importante então se esse que não tem um valor bom não é interessante ele está arrolado numa cadeia alimentar fundamental para aquela espécie que a gente chama top de consumo próxima outra coisa que é muito muito importante os programas de monitoramento ambiental são inclusive obrigações só que você precisa ter áreas que funcionam parece que algum dos palestrantes que me antecederam colocou isso como um termo até que eu vi chamado sentinela nós usamos até também a palavra testemunho você precisa ter áreas de isenção completa porque a única variável do efeito antrópico é a presença ou não dele se eu tenho áreas em que eu não consigo controlar isso qualquer conclusão é duvidosa portanto manter sítios especialmente intocados é uma questão chave para que a gente possa avaliar não o que está ali dentro mas a confusão que ocorre no entorno eu costumo dizer que Bahia da Ilha Grande falo isso inclusive para os meus alunos tanto na graduação quanto na pós a gente costuma dizer Bahia da Ilha Grande problema futebol clube porque você tem nesse ambiente se acotovelando várias atividades impacto de grande porte poderia destacar aqui estaleiros que são fundamentais para a economia da região não entro nesse mérito da discussão mas que na questão de geração de efluentes e impactos isso é indiscutível nós temos um pulo de marinas muito grande nós temos usina nuclear nós temos terminal de petróleo temos ainda outro porto adaptado para serviços de offshore e uma série de outros itens de intensificação econômica que pressionam os ecossistemas locais então termos manchas que eu costumo dizer como esse desenho aqui que estão extremamente protegidas é uma questão estratégica de desenvolvimento regional e de perpetuação da qualidade de vida da sua sociedade próximo por favor de uma maneira geral o que nós entendemos a manutenção do conjunto de ambientes sessulares intocados se constitui um estímulo sobre a região e funciona como informação chave para avaliar inclusive os impactos que acontecem no seu vizinho então você não ter uma base aquele que você recomende conhece como a essência do dado original primário e de qualidade você não vai poder inferir absolutamente nada eu vou acelerar próximo a exec e a sua necessária intocabilidade eu coloquei até entre parênteses porque a palavra intocabilidade ela nos remete a história do Brasil e que tem termos que são até meio ruins mas é muito importante atuar de forma significativa para uma coisa que ela não tem função teoricamente que ela é uma unidade de conservação restritiva para o desenvolvimento sustentável que é outra categoria de unidade de conservação mas que ela é fundamental porque o que ela produz o que ela exporta lastreia os vizinhos ao lado que não estão dentro desse escopo de legislação próximo a presença também funciona como indicador de saúde ambiental foi o que eu acabei de explicar no mapa pois permite exatamente a gente avaliar como está uma situação que vive sob diversas forçantes de impacto ambiental que são as questões que eu havia dito anteriormente para finalizar próximo se conclui na nossa orientação na nossa percepção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro através de um centro de estudos ambientais onde nós temos uma comissão científica que trabalha firme nesse sentido liberar impede o resguardo de recursos fundamentais para o equilíbrio da biodiversidade local e a manutenção dessa unidade de conservação próximo se conclui também se conclui perdão que liberar os usos quando eu digo usos são os que estão arrolados nas propostas nas PLs comprometem a continuidade das pesquisas científicas em andamento e subsidiam políticas e comprometem também as pesquisas científicas em andamento que subsidiam inclusive políticas públicas para a unidade de conservação isso é muito importante porque o papel nosso da Universidade não é autorizar nem desautorizar nem tampouco licenciar mas fornecer informação de qualidade fidedigna para que os instrumentos formais possam ser feitos e aí sim a gente orientar o ordenamento e a expansão de qualquer outra atividade próximo se conclui que a presença da estação ecológica atua de forma significativa para o desenvolvimento sustentável local muito estranho mas ela não é de desenvolvimento local mas em função do que ela produz e do que ela exporta e do que ela permite os usos no seu entorno ela funciona exatamente como uma atividade de desenvolvimento sustentável indireta porque ela permite que outras áreas possam ter produção e o próximo se conclui que os instrumentos legais apresentados prejudicam os avanços já conquistados e tem o agravante de poder recrudecer as relações entre a unidade de conservação e as comunidades locais isso é uma coisa importante sobre essas coisas se tem um conselho científico que se discute há muitos anos para onde se vai e para onde se não vai a conversa no conselho científico nem sempre é simples está aqui o diretor aqui que desculpe o termo mas o pau quebra então o conselho científico na visão da universidade é a instância que realmente está melhor conhece essa unidade de conservação portanto a gente entende que a manutenção e o fortalecimento do papel da universidade é questão chave para a pesca é questão chave para a maricultura e para os demais usos que ali naquela região tem muito obrigado presidente eu acho que vale a pena aqui no coração desculpa aqui no coração aqui da Ezequia Tamoio tem a ilha Araraquara Araraquara agora Zaquinha me esqueça aqui Araraquara está no coração porque não entrou no Ezequia Tamoio porque lá tem uma casa do senhor Robson Marinho que foi secretário de Mário Covas e atualmente é integrante do Mário de Cunha do Estado do Rio de Janeiro já a Ilha do Santo é o miserável do ex-combatente morando foi demarcado como tal então senhor presidente eu queria que você pedisse também o estudo de impacto ambiental o estudo que antecedeu todas as demarcações e até porque propôs que nós venhamos a trazer pessoas aqui outras né como presidente de associação pescadores pescadores etc para debater esse assunto aqui ok senhor presidente olha a palavra o relator as suas considerações aí suas perguntas também esclarecimentos acho que foi muito importante abriu perspectivas nos demonstrou que há uma uma intenção de entendimento com as comunidades tradicionais eu fui ministro do meio ambiente e tenho certeza de que uma unidade de conservação ela precisa ter o seu entorno como aliado esse é o principal ponto porque ela é um vetor de conhecimento é um vetor de desenvolvimento dependendo do tipo de unidade que seja então eu acho que daqui a gente já pode tirar algumas sugestões importantes o termo de compromisso que não é um termo de ajuste de conduta é um termo de compromisso que está sendo feito com as comunidades caissaras tradicionais achei os termos importantes e dentro daquilo que é uma preocupação dos deputados eu acho que tem um 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 caminho a percorrer aí dentro as sugestões sobre a revogação da portaria SUDEP 35 eu não sou conhecedor é do assunto portanto minha minha opinião é em termos gerais eu acho que o Brasil vive uma contradição enquanto nossos estoques pesqueiros estão super explotados enquanto nós temos escassez já de alguns pescados o Ministério da Pesca investe em equipamentos modernos e me parece que a a a divisão entre IBAMA e Ministério da Pesca foi prejudicial a uma política consistente de preservação dos nossos estoques pesqueiros eu tenho essa clareza mas é evidente que tudo aquilo que foi apresentado aqui essa revogação da SUDEP que não tem nada a ver com a reserva ecológica tem nada a ver porque pode sair daqui confundindo uma coisa é a sugestão da SUDEP da portaria que diz respeito a questão da legislação estadual que eu vi que muita gente pode se enganar aqui sair crente que está sugerindo aqui não na legislação estadual naquilo que não for da estação ecológica há essa sugestão que não vou opinar porque não conheço não sei do assunto mas democraticamente é lógico é minha obrigação colocar em votação a sugestão a SUDEP 35 está em vigor concorda está em vigor tem um apelo aqui a nossa querida a nossa querida doutora Mônica que a vossa excelência encaminhou pra cá um processo meu aqui pro pro senhor Gugel que eu estava dentro da portaria SUDEP talvez a vossa senhora quando encaminhou esse meu processo pra cá não tivesse conhecimento naquele momento dessa portaria 35 SUDEP eu estava dentro da área dentro da ilha do Sandre dentro abaixo de mil metros da pescaria então não procede essa faculdade que eu estou sofrendo não estou entrando nesse método nem sabia disso não conheço detalhes mas quando o IBAMA fornece informações como forneceu pro MP lá do Rio de Janeiro ela omitiu essa informação então o pessoal do judiciário quando encaminha um processo foi orientado de uma maneira de má fé por parte da superinterdita do IBAMA e por faixa do IBAMA lá do Rio de Janeiro também lá de André dos Reis no meu caso particular que interessa muita gente eu perguntaria agora doutor Sérgio Ricardo se eu posso continuar pescando de varinha no entorno de mil metros dele do Sandre de acordo com a portaria 35 bom uma legislação que vigora só sobre a pesca não está não revoga uma legislação que estabelece uma unidade de conservação e vale a lei mais restritiva que é da unidade de conservação se a unidade de conservação você não pode a lei está em vigor a portaria está em vigor a portaria está em vigor a vossa excelência também diz o seu STJ também diz o mandato de segurança julgado agora em 2011 que está em vigor a portaria 35 diz isso se está conflito tanto está em vigor que estão propondo revogá-la então não é justo tratar de forma desumana os pescadores da Baía de Angra que pescam na região demarcada pela portaria 35 SUDEP não é justo o que estão fazendo reconheçam o erro reconheçam e o que está em jogo aqui não é pescar de sardinha de pescado é o cara de varinha meu Deus do céu é o que eu estou apelando para o senhor é o cara de varinha o dono lá da ilha na ilha Araraquara porque está no tribunal de cons porque era secretário do Mário Covas tiraram fora da demarcação por ocasião de estudo já era do Sambes que é um desgraçado esse combatente lá foi demarcado como tal então por favor vamos não fizeram estudo desculpa aqui foi nas coxas estudo e quem está pagando agora é todo morador daquela região que quer pescar de sarnei o pessoal quer pescar de varinha está comendo uma coco lá que é fim de semana pelo amor de Deus vamos ouvir o relator para as suas considerações finais olha é importante essa audiência pública aqui importante que a procuradora esteja aqui do Ministério da Dra. Monique do Ministério Público Federal e quero parabenizar aqui o deputado José Quinha Sarney por essa audiência está aqui também o Ricardo Toledo já tinha oportunidade trabalhar com ele quando fui prefeito de Angra do Geis mas o que eu quero colocar aqui e hoje o que foi apresentado aqui pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro pelo professor pelos expositores aqui e a fala do deputado Bolsonaro a fala do deputado Luiz Sérgio e eu queria antes colocar aqui que Angra do Geis uma cidade que tem foi de 1502 nós em Angra do Geis recentemente não tínhamos estareiro Verome não tínhamos terminal da Petrobras não tínhamos usinas nucleares Angra do Geis vivia meu pai que é morreu com 92 anos que falava para mim o seguinte isso é importante e nós vamos partir para esse convencimento aqui deputado Zequinha Sarney para os outros deputados que nós conhecemos a região eu acho que faltou uma coisa em todos os estudos que vocês apresentaram aqui mas quero dizer para vocês que Angra vivia do porto não tinha o turismo desenvolvido lá não tinha o Rio Santos Angra vivia do porto e da pesca muitas das ocupações desordenadas que Angra do Geis tiveram foi porque a subsistência desses pescadores artesanais foram sendo indevidamente penalizadas a indignação do deputado e a gente sabe que o deputado Bolsonaro é eloquente ele está indignado ele tem suas razões a indignação dele não foi o que aconteceu com ele a indignação dele é porque nós não podemos pegar um pescador toda essa área da Ezequ toda essa área de parques e eu mesmo quando fui prefeito de Angra do Geis desmontei um acampamento na Praia do Aventureiro que o senhor conhece bem o professor Marcos Basto o senhor conhece bem a Praia do Aventureiro eu desmontei um acampamento lá de duas mil barracas eu tenho muito já disse já tive a oportunidade de dizer para a doutora Monique lá no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro na questão da Paraticunha que eu tenho muito medo aonde não pode nada acaba podendo tudo lá na Praia do Aventureiro nós temos famílias que são nativos de lá nasceram lá e que vivem de alugar o quarto não é hotelaria não é nada disso esse pessoal precisa sobreviver se nós tirarmos o Caissara e a palavra é essa viu deputado Zé Quintarnei se nós tirarmos o Caissara do seu habitat nós estamos condenando a Bahia daí eu não acredito nenhum projeto todos os projetos que vocês falaram aqui eu concordo com muitas coisas não concordo com Fundei e outra coisa a doutora Monique não sei se ela tem conhecimento quando as plataformas estão fundeadas lá na Bahia da Ilha Grande muitas vezes não é pra reforma na Hostaleiro Brasel não quando os navios estão parados lá fundeados eles estão lá porque lá não tem fiscalização e é mais fácil parar lá do que no Rio de Janeiro porque é uma região abrigada nós somos contra esse tipo de fundeio lá também agora o que nós não podemos fazer é a gente criar toda essa regra que nós botamos nós convivemos eu sempre e a minha posição sempre foi clara nós convivemos lá em Angra dos Reis com usinas nucleares estamos no caminho da terceira com o terminal da Petrobras com o porto de Angra dos Reis que é importante com o estaleiro Brasfels que é muito importante para a sobrevivência da região mas a gente esqueceu do pescador que pesca de canoa essa portaria 35 isso é um absurdo nós temos que modificar essa portaria nós vamos botar aqui no nosso relatório não vamos esperar porque eu tinha uma audiência pública lá no gabinete do prefeito de Angra dos Reis o prefeito anterior com a presença de pescadores com a presença do seu Morelli do Ibama e ele disse que estava estudando mexer nessa portaria e até hoje não foi feito nada nós não vamos ficar esperando não podemos ficar esperando porque o pequeno pescador que pesca o artesanal que pesca com essa pequena rede se ele não sobreviver da pesca ele vai acabar indo para o centro de Angra dos Reis ocupando cada vez mais os morros da cidade então nós não podemos tirar nós temos que fixar o pescador artesanal o caissara no seu habitat que é a Bahia da Ilha Grande e eu não concordo quando o professor Marcos coloca que a PL por exemplo eu mesmo coloquei aqui no meu relatório vou tirar já conversei isso com o deputado Zequinha Sarney conversei com o deputado Bolsonaro conversei com o deputado Luiz Sérgio a questão da pesca de mergulho também acho que não deve ter nós devemos abortar essa questão agora o pescador que está pescando uma lula com zangaré que está pescando uma pescaria de currículo não poder pescar para a sua ele não está pescando para vender no mercado não ele está pescando para a sua sobrevivência isso é uma indignidade que nós estamos fazendo nós apresentamos aqui diversos estudos vocês acabaram de mostrar aqui em Brasília e aqui é o lugar ideal para isso nessa comissão do meio ambiente vocês acabaram de mostrar aqui que nós temos diversas atividades que preocupam a questão do meio ambiente mas que nós convivemos com ela nós não vamos poder fechar nenhum estaleiro nós não vamos fechar as usinas nucleares nós estamos construindo a terceira usina nuclear o próprio partido aqui do Luiz Sérgio que antigamente era contra a energia nuclear hoje é a favor eu sempre tive a posição favorável porque a posição contrária é sua eu sei disso eu sei disso mas depois no momento oportuno eu vou explicar porque que eu defendo então nós não podemos pegar o pescador artesanal esse cara que está correndo risco de ser preso então por isso que nós vamos apresentar aqui o projeto de lei nós vamos fazer um entendimento com todos eu acho que o que vocês apresentaram aqui é importante nós não concordamos com o Fundeio na Baía da Ilha Grande o chip to chip é um absurdo nós não concordamos eu não sei se a doutora Monique tem conhecimento se o Zequinha Sarney tem conhecimento e vocês tem conhecimento quando o terminal da Petrobras foi construído no regime militar por que que escolheram Angra dos Reis eu não sei se vocês sabem porque Angra dos Reis tem um está lá nós não vamos fechar o terminal mas Angra dos Reis tem um canal natural o canal da Baía da Ilha Grande que vem da ponta do Acaiá até ali a Bahia onde está ali na o terminal da Petrobras é um canal natural por isso que eles escolheram Angra dos Reis para fazer em uma região obrigada estão querendo fazer um porto da Petrobras em Jaconé e Maricá não se faz porto em região oceânica não é região obrigada isso sim é um crime ambiental que o Ministério Público devia olhar é um crime ambiental estragar a praia de Jaconé hoje mesmo está no Globo lá em Maricá fazer o terminal da Petrobras em Angra dos Reis para ampliação se gasta 2 bilhões vão se gastar 2 bilhões lá em Jaconé vão se gastar 6 bilhões de reais e numa região oceânica onde não pode ter não é uma região obrigada e uma região que não tem intervenção se nós estivéssemos discutindo aqui que o terminal da Petrobras hoje que não tivesse o terminal da Petrobras em Angra dos Reis fizéssemos hoje eu também não concordaria não mas está lá faz parte da economia da cidade é importante para a cidade então eu queria colocar aqui para o deputado Zequinha Sarney que era importante nas outras audiências públicas que nós vamos fazer que hoje acho que nós não temos acho que não temos condição de votar não tem nem coro que a gente possa trazer o pescador artesanal aqui eu vou trazer para que a gente possa foi sugerido por mim que trouxesse foi sugerido por mim não sei porquê não, não vamos trazer para a gente mostrar que esse cara está sofrendo nós falamos de projetos da Ezequiel do ICMBio e esquecemos do pescador artesanal do cara da sua sobrevivência ele não sabe fazer outra coisa deputado Zequinha Sarney deputado Bolsonaro ele não sabe fazer outra coisa então quando o meu amigo aqui fala aqui com a sua força da maneira que ele que é peculiar dele ele está indignado com essa situação também estou por isso que junto com o deputado Luiz Sérgio eu estou relatando aqui esse projeto e nós vamos colocar a questão da portaria 35 da SUDEP e vamos colocar também a questão do pescador o pescador artesanal poder pescar lá na vila histórica da Mambucaba porque é um absurdo o que estão fazendo com o pescador e outra coisa muitas vezes e é importante isso que foi colocado aqui pelo deputado Bolsonaro eu sei que o pescador conhece os parceiros eu conheço os parceiros de Angra dos Reis mas poxa por que que não se marca não se delimita já que ele fica submerso é uma sugestão que nós vamos deixar aqui então nós vamos apresentar aqui nós vamos fazer algumas correções aqui tirar a pesca de submarina com arpão mas o pescador que quer pescar com zangaré quer pescar de currículo quer pescar de linha de fundeio é uma questão que nós vamos partir aqui para o convencimento que é um absurdo o que estão fazendo com esse pescador são essas o meu relatório vai se basear dentro desses temas muito obrigado eu gostaria antes de encerrar de ler duas perguntas feitas pelos internautas primeira os excelentes senhores deputados estão cientes de que os conflitos de interesse particulares na região costeira e insular da baía de Paraty já resultaram em três atentados contra as servidoras do ICMBio no exercício de suas funções como enfrentar esses embates e a segunda pergunta os interesses que motivam o debate pela flexibilização da pesca no interior da execta Moios possuem alguma relação com as tentativas de alteração do decreto de criação da APA Cairo Sul onde se pretende flexibilizar a ocupação das ilhas e anistiar ocupações irregulares de veraneio de luxo nessas áreas não bem não 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 essa pergunta não é isso deputado Bolsonaro nós somos a única comissão aqui da casa que abre para os internautas e elas fizeram a pergunta aqui a primeira eu vou essa primeira os senhores estão cientes sobre a questão do ICMBio não estamos cientes e evidentemente como foi denunciado aqui numa comissão nós vamos pedir informação da primeira a segunda evidentemente que não não tem nenhuma relação eu acho que primeiro a primeira pergunta como se trata aqui uma denúncia só um minuto mas aqui se o internauta aqui afirma que funcionários do CNBio estão sendo ser caso de polícia nós aqui eu sugiro que a comissão encaminhe aos órgãos de segurança a polícia federal que possa apurar e punir os responsáveis agora agora com relação a mudar o decreto nem da APA Cairo Sul e nem da APA de Itamões nós não queremos mudar o decreto nós queremos muito pelo contrário encontrar um caminho onde não haja o conflito permanente nós vamos entrar no projeto para desarmar todo mundo do IBAMA antes de encerrar para desarmar todo mundo do IBAMA vai acabar porta de arma PCMBio o pessoal do IBAMA etc eu vou passar a presidência ao deputado Luiz Sérgio porque eu vou agora para a Universidade de Brasília participar da abertura do workshop a política e direito ambiental no Brasil e nos Estados Unidos vou estar junto com o Antônio Herman Benjamin nosso professor da Universidade Católico de Brasília e ministro do Superior Tribunal de Justiça o Fabiano Tone professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB o David Alderman professor da Universidade do Texas o Geraldo Torres professor da Universidade do Texas e Lin Blais professor da Universidade do Texas também e o professor Bustin do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB então também aviso aqueles que estão nos vendo aí pela internet nos ouvindo aqui que é público esse esse workshop interessante estamos na semana do meio ambiente eu passo a presidência agradeço sinceramente a presença de todos aqui da nossa procuradora dos nossos expositores questão de citá-la pessoalmente que é a única mulher que fez expôs hoje aqui em consideração mas acho que foi importante nos abriu perspectivas alternativas creio que o termo de compromisso é um caminho a ser apontado a ser a ser percorrido e a discussão sobre a portaria da SUDEP 35 que evidentemente se trata de uma outra incidência de competência legislativa mas também é importante que se se discuta isso então como autor do requerimento me sinto muito satisfeito com o resultado também a participação dos deputados legítima importante deram realmente o tom que precisava ser dado contraditório que não tinha tido aqui não por culpa do nosso requerimento mas porque eu acho que houve problemas de deslocamento mas também acho que como se trata de um assunto tão importante a gente deva pode ser e temos a certeza de que a comissão de meio ambiente que hoje é presidida pelo deputado Pena que é do nosso partido que eu sou líder do partido verde ela vai se dispor também a fazer uma ou outra se for necessária audiência pública em que a gente possa aprofundar essa questão então passa a palavra passa a presidência ao deputado Luiz Sérgio e agradeço a todos os presentes ah tá aqui os deputados que vieram só retomando aqui em relação as perguntas feitas pelos internautas primeiro parabenizando por estar participando essa é minha pelo debate é que em relação aqui a os atentados enquanto parlamentar eu acredito que tanto Fernando quanto o Bolsonaro que estão presentes e o próprio Sarney Filho nós não tínhamos conhecimento e vamos encaminhar solicitando as providências cabíveis porque isso é uma questão de atentado em relação a pergunta 2 não há aqui por parte nem da comissão nem por parte nenhum dos parlamentares querendo aqui fazer qualquer modificação no que se refere a Ezeca de Tamoios nem a APA de Cairo Sul o que nos motiva é que há realmente um processo de conflito e que nós queremos é atenuar essa questão de conflito até porque acreditamos que é possível nós estamos às 16 horas e 55 minutos e há poucos minutos no início da ordem do dia quando cairia aqui a audiência pública então eu queria aqui perguntar e disponibilizar um tempo de dois minutos para se algum dos expoentes queiram ainda complementar alguma alguma questão que ficou que acha importante depois de todas as exposições feitas aquele que queira a palavra será franqueada o seu Ricardo eu queria apenas reiterar que eu acho que talvez não tenha ficado claro na minha apresentação que embora a gente reconheça o conflito com o setor da pesca no interior das unidades de conservação o caminho que deve ser seguido não deve ser o de destituir a unidade de conservação do seu papel e sim pelo contrário e essa posição do INEA garantia a estabilidade jurídica e a segurança jurídica do fato da unidade de conservação ser uma unidade de proteção integral e traduzir para o pescador a importância que ela tem para a manutenção dos estoques pesqueiros e revogar as outras portarias que afetam uma área muito maior mas que a nossa posição é da manutenção e da permanência da unidade de conservação tal como ela foi definida e tal como rege o sistema nacional de unidade de conservação ou seja, a manutenção da proteção integral e garantindo aos pescadores as outras venceadas ilhas e parcéis que atualmente estão proibidas pela portaria SUDEP 35 ao pescador artesanal e com isso não necessariamente revogar a portaria 35 mas no mínimo alterá-la garantindo que não entre em grandes embarcações industriais mas que permita a pesca tradicional e artesanal nas áreas adjacentes a Ilha Grande a Jipoia e outras áreas que estão vedadas pela portaria 35 obrigado é só para reforçar que em momento algum eu particularmente esteja contrário a questão da pesca ou dos maricultores a minha trajetória fala por si só na região e pode ser aferida com as associações de maricultores tanto da Bahia da Ilha Grande quanto de Paraty as colônias de pesca e etc o que que é importante dentro da visão da universidade é que manter esses espaços protegidos ela fortalece muito incrementa muito a possibilidade de uso dos pescadores ali da região então isso seria uma coisa muito importante eu acho que a portaria SUDEP ela é uma portaria que basta dizer que a SUDEP terminou em 1986 se eu não me engano tá então 88 né ela é de 12 de outubro então o que que acaba acontecendo é uma portaria antiga ultrapassada que eu acredito que nem os próprios técnicos entendeu tenham assim muita firmeza nela então eu acho que vale realmente estar uma discussão ampla nesse sentido e isso eu tenho a dizer aqui que foi uma parte muito boa que foi retirada aqui dessa nossa audiência pública muito obrigado a doutora Monique que é procuradora da república no município presidente só gostaria de destacar que toda vez que nós temos uma área conflituosa é sempre interessante nós deixarmos e vossas excelentes sabem melhor do que eu a regulação e o controle disso ao órgão local né então eu acho que é isso que a estação ecológica de Itamuz vem fazendo a minha preocupação é regular algo já há tentativas de harmonização social regular algo por lei né uma lei que vai ser contrária a um sistema de unidades de conservação eventualmente se for aprovado como está tá só esse parêntese ao sistema de unidades de conservação ao sistema de justamente de pesca né da lei recente também e a constituição federal e projetos que não mencionam a questão das usinas nucleares as questões das razões de motivação da criação da estação ecológica então só essa é a minha preocupação porque na realidade esse termo de compromisso é algo que a estação ecológica ela já vem criando então só a minha preocupação aqui como Ministério Público Federal e aí não a par dessa questão da inconstitucionalidade ou não de confiarmos na estação ecológica e deixar isso a uma regulação local a uma regulação que a própria estação ecológica possa fazer a minha preocupação é um instrumento justamente o projeto de lei né e criar e se criar mais conflito e só uma última questão nós nem sempre conseguimos resolver um determinado conflito afirmando que não há fiscalização então não é porque em um determinado local que é proibido estacionar um determinado guarda venha e não multe porque não está lá no local ou porque eventualmente está em outro lugar que vai permitir que se estacione naquele local eu acho que esse raciocínio de que não se fiscalize por isso deve se liberar é que eu acho um pouco com perdão da palavra um pouco complicado né então só essas considerações deputado Fernando Jordão e deputado Jair Bolsonaro seria errado senhor presidente eu estou pesado professor eu sou professor mas de educação física técnico não tem que achar nada tem que cumprir o decreto aí existe tanto é se os técnicos estão achando ou não achando foi antes ou depois o STJ respira a vossa senhoria em agosto de 2011 julgou instância final de matérias infraconstitucional o STJ habilitado para tal julgou o direito de um do senhor Nelson Assad pescar na área empresário procurador eu dou para você a vossa excelência pescar na área autorizou não é porque por exemplo a nossa condição de 88 todas as leis até 88 não existe mais não existe isso então por favor nós estamos discutindo aqui a questão de pescador empresário senhora senhora Mônica olha para aqui por favor só tem duas ilhas que tem placa lá eu aguentei quase todas uma está aqui ilha do Pingo d'Água e está escrito aqui ilha do Pingo d'Água na placa olha aqui a menos 200 metros tem três mansões aqui e atos ancorados aqui isso é direto a menos 200 metros e foi agora mesmo foi ao outro lado um coitado do Paraná agora mês de março se não me engano pois está aí ancorado lá é uma covardia tem outra coisa aqui ilha do Sandro aqui o liceto mais de meio do Sandro na frente da Ilha de Mambucala aqui a casa do ex-combatente olha aqui essa praia aqui como o senhor disseram aqui são três ela não pode ser frequentada olha aqui qual dano causa ao meio ambiente esse pessoal frequentar a praia olha aqui cheio de gente frequentando a praia e atos aqui do lado não tem multa eu não quero que multe eu acho que não estou causando dano nenhum ambiente que uma outra coisa eu pergunto ao senhor já conhece tanta região Laje Velha sul da Ilha do Sandro qual a distância da Ilha do Sandro Laje Velha alguém sabe 950 metros na carta náutica eu sou capitão de atiraria conheço muito bem a topografia 950 metros o pescador vai saber se ele está ou não a menos de mil metros do Ilha do Sandro para pescar ou não na Laje Velha pelo amor de Deus meus senhores vocês estão tratando com coitados daquela região eu gosto daquele povo eu gosto eu tenho condições financeiras de estar lá no norte o Luiz Sérgio lá na região dos lagos lá para o norte mas a vinda história de Mambucaba é a região pobre não é Luiz Sérgio pão pérrima pão pérrima quando o pessoal fala o que o deputado está fazendo aqui nem voto eu pego lá eu tenho 170 votos o Luiz Sérgio tem mil nem voto eu pego lá eu estou lá porque eu tenho o prazer de estar lá gosto de pegar meu barquinho de borracha com motor de 40 barco de pobre tá ok até ofereci para a procuradora aqui se ela for comigo lá e achar menos de 10 pescando ali eu dou um barco lá de presente não recomendo e agora eu vou propor inclusive não é retaliação não já que veio esse e-mail os relatos que eu tenho se o senhor me permitir eu vou trazer pescadores aqui a violência com o pessoal do Ibama doutor Regis aborda esse pessoal metendo o pé na porta queimando redes eu vou propor desarmá-los já que a senhora Dilma Rousseff acabou de inventar um projeto que dava o pote para a gente penitenciário olha só aquele que vive com bandido 24 horas por dia ele não pode ter pote o que a pessoa de mão pode ter já que é uma região de tanta paz assim vamos propor desarmá-los vamos propor desarmá-los que quando eu fui abordar eu estava com chapéu de pá na cabeça com mais dois um morador da região o Denilson mora no Brooklyn talvez o Sérgio conheça e o outro é um comissionado que trabalha comigo no Rio de Janeiro na ignorância sai não vou falar o palavrão que foi usado aqui eu te dei o chapéu esperei estou com a razão o pessoal me reconheceu doutor Ramonio o pessoal sabe o que eu sou eu sou de paz os caras me esculacharam me esculacharam mas depois do esculacho a recíproca eu voltei para cima deles e falei com o Luiz Sérgio agora eles tem que dizer que me autuaram dia meia dúzia de março que eu estava votando aqui eu não estava lá eu não estava lá eles tem que explicar isso aqui tem que explicar isso aí agora o maior criminoso da Bahia de Anga dos últimos cinco anos sou eu Luiz Sérgio pescando cocoroca caratinga e sambaro de varinha ok então eu peço a compreensão dos senhores por favor que perde aqui a eloquência minha me desculpe aqui se eu fui um pouco violento mas doutor o senhor rege falar que acabou de dizer não, não, acabei não falar que as ilhas são demográficas procurador eu dou pra vossa excelência doutora eu fotografei todas as ilhas e mais eu dei volta com o meu barquinho de borracha 6400 milésimos ou 360 graus tá ok ou em 400 grados a graduação que vocês quiserem não tem placa nenhuma não tem nada você quer que um desgraçado de um cara analfabeto chega aí ah, esse aqui tá menos de mil metros avaliação distância eu sei avaliar mais distância se tem uma placa não faz diferença tá certo não, mas ele não conhece ele não conhece se ele for analfabeto a placa não faz diferença não vai ver tá certo, tem razão mas a placa é um sinal, né eu sei calcular avaliar mais distância um homem em pé tal, tal uma vaca eu sei calcular a distância agora no mar não tem como calcular deixa esses coitados aqui pescar cocorroca e caratinha e sambara que eu duvido que o senhor sabe o gosto desse peixe que não é muito bom não ok gente, só olha, eu nós estamos chegando aqui ao final nessa audiência pública passaram por aqui deputado, eu gostaria de sim, você como relator será útil passaram aqui 14 parlamentares sendo que 5 tiveram aqui uma participação mais efetiva e eu gostaria já que estou presidindo aqui a sessão deixar que saísse como sugestão da comissão de meio ambiente para que nós pudéssemos fazer um debate e na medida do possível rever a portaria 35 porque ela desconsiderou práticas que estão dentro da cultura do pescador de Angra dos Reis então, por exemplo a Corvina só se pesca em rede de espera de malha apropriada com a malha para aquele tipo de pescado fora disso ele não tem como viver de uma pesca que culturalmente existe em Angra dos Reis isso tem sido objeto de enorme enormes conflitos porque a Ilha Grande nós temos mais de 5 mil moradores grande parte das comunidades nós temos a atividade da pesca é pesca artesanal e uma canoa o limite dela é exatamente 1 quilômetro então se ele não se não pode num raio de 1 quilômetro no entorno da Ilha Grande você eliminou uma atividade se chegar no Bananal na Praia Vermelha na Praia de Araçativa quem é nativo e pesca pesca exatamente nessas condições que estão limitadas a 1 quilômetro isso tem sido objeto de enormes conflitos em relação a essa iniciativa da APA de Tamoios eu vou aqui volto é Zeque de Tamoios é Zeque de Tamoios volto aqui frisar todo o esforço é no esforço de que nós não tenhamos um processo de conflito permanente que não é bom para ninguém porque não é que não se fiscalize é que as ilhas estão tão próximas do continente e tão próximas de núcleo populacional e tão próximas de pessoas que tem na atividade da pesca uma atividade da sua própria cultura que são os caissara isso se torna impraticável então nós precisamos encontrar um caminho que possa ser um caminho de atenuar esses conflitos permanentes então esse é o espírito esse é o espírito mas antes de encerrar eu quero passar aqui ao relator deputado Fernando Jordão que também conhece bem a região e tenho certeza que está imbuído desse mesmo espírito de distensionar o conflito permanente que nós temos na região exatamente a dificuldade da competência de vários de conflitos de vários atores quero também parabenizar os internautas que mandaram aí as suas ideias e tranquilizá-los que nós não queremos fazer nessa PL nenhum projeto para autorizar e prejudicar a ESEC que é importante para a conservação na nossa região a proteção na nossa região o que nós queremos é possibilitar o pescador artesanal que ele possa fazer o seu currículo botar lá como disse o Eduardo Luiz quero pescar lá a corvina enfim é isso que nós queremos nós não queremos dificultar agora a doutora Munique fez uma colocação que eu acho que mais importante e conhecedor da região é quem está atuando lá concordo com isso eu acho que quem mora na cidade é quem que sabe dos problemas mas essa questão dessa pesca artesanal isso já está há muito tempo e não se dá uma solução por isso que nós resolvemos fazer essa PL aqui e nós vamos ter o cuidado para que a gente não abra para que não prejudique a fiscalização que nós temos importante o defeso as ESEC os parques mas que funcione e que não prejudique o pescador artesanal se a gente matar esse pescador nós tiramos ele do habitat dele tirou do habitat ele vai fazer uma outra atividade que não é o que ele aprendeu a vida toda e eu tenho muito medo disso volto a dizer onde não pode nada acaba podendo tudo nós temos vários exemplos na nossa região e a outra coisa é a questão da portaria da SUDEP 35 eu acho que ela tem que ser nós temos que fazer alguma coisa para readequá-la porque a gente não pode também abrir para que grandes embarcações inclusive é uma reclamação o direito de ir livre é livre na constituição mas há uma reclamação grande desses barcos grandes do sul que vão lá na nossa região arrastar o peixe de qualquer maneira lá eu acho que isso nós temos que proteger é para os pequenos barcos as pequenas redes que eles possam fazer nós possamos adequar dentro dessa visão e ela é uma portaria que hoje ela prejudica a própria proteção porque o que que acontece o pescador pequeno não pode competir com os barcos grandes que estão mais preparados nós estamos matando esse pescador pequeno também cada vez mais e essa é uma visão que a gente tinha que ter tudo isso que foi falado aqui a gente não pode esquecer do armador pequeno não pode esquecer do pescador artesanal que tem os seus filhos tem a sua família há mais de 300 anos lá em Angra do Geis vivendo da pesca o que eu tenho muito medo de parte de papel no papel é uma maravilha mas a gente tem que ver a realidade local e o que nós estamos trazendo aqui nessa audiência pública é mostrando para a procuradora que conhece a realidade local porque ela está lá numa zona de conflito ela está sempre sendo chamada para intervir é bom que ela esteja aqui e que vocês que a universidade acho que ninguém quer impedir a universidade é fundamental se a gente não por que nós estamos vendendo a nossa matéria-prima porque nós sabemos agregar valor em pesquisa aí nós vamos ter que vender cada vez mais a nossa matéria-prima eu acho que nós temos a universidade é fundamental nessa questão e o ICMBio todo esse esse pessoal que está voltado para a proteção da Bahia é importante agora a gente não pode deixar de fazer o projeto aqui com os cuidados que a doutora Monique colocou que vocês apresentaram aqui nós também estamos contra a área de fundeio esse tipo de coisa que hoje tem lá na Bahia da Ilha Grande infelizmente tem se nós formos lá agora tem plataforma lá esperando que muitas vezes não vai para o Brasfeld que é o estaleiro que nós temos lá está esperando para ir para o estaleiro fora de Angra dos Reis nós não concordamos com isso também então com essa preocupação e nós que moramos lá que temos a vida lá em Angra dos Reis nós temos que ter essa preocupação de proteção do meio ambiente porque essa é a nossa substância se a gente perder aquela riqueza nós perdemos essa substância a maneira da gente sobreviver lá então essa é a colocação muito bem queria aqui comunicar que as apresentações dos palestrantes dessa audiência pública estarão ao dispor dos interessados na página da comissão de meio ambiente na internet no link audiências públicas informo que amanhã quarta-feira às 10 horas no plenário 2 nesse anexo a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável realizará reuniões reunião deliberativa ordinária agradeço aqui a presença dos convidados dos parlamentares e de mais presentes e antes de declarar encerrada essa audiência pública fazer aqui um apelo aos participantes aqui desta audiência pública de que quando a doutora Munique diz que o órgão local seria o ideal para poder se chegar a uma solução eu quero aqui voltar em relação por exemplo a portaria 35 que é muito conflituosa já tem uns 10 anos que eu venho participando de reuniões em que ela pudesse não ser revogada que ela pudesse ser adequada à realidade porque aqueles que redigiram a portaria não conheciam o hábito cultural do pescador da região e nada foi resolvido e nós temos pescadores na ilha grande que tem uma rede de espera que é chamada rede de espera que no fundo é uma rede de malha que são rede de 3, 4 metros eu conheço vários que tiveram a sua rede apreendida tiveram a sua embarcação apreendida e com isso deputado quando se fala em rede o pessoal pensa que é arrastão não é nada é uma rede que então e ele deixou ele deixou de viver daquela sua atividade que se nós formos no entorno da ilha grande qualquer é praia a outra é com relação as pequenas embarcações hoje entre Vila Histórica e Paraty a maior praia núcleo de pescadores nós teremos em Tarituba grande parte daquelas embarcações são embarcações familiares são barcos que não não consegue ir a alto mar mas se chegarmos ao ponto espero que não de inviabilizar nós estamos inviabilizando uma atividade cultural histórica onde nós temos o único núcleo da da Ciranda em Paraty e ligado a questão cultural nós estaremos inviabilizando então eu acho que é possível viabilizar encontrar caminhos né e que não demorem por exemplo como aqui foi falado porque a estrada Paraty Cunha deve ter 30 anos que estão esperando pra mais né doutora mais de 50 anos e hoje e hoje se passa de carro só se passa numa situação muito precária eu tenho plena convicção de que a quantidade de anos em que meteu máquina jogou cascalho pra se corrigir já se fez muito pior ao meio ambiente do que se nós tivéssemos encontrado uma solução viável aquela aquela estrada mas enfim eu o Fernando é uma pessoa que tenho plena convicção tá aberto ao diálogo pra rever pra estudar pra pra ouvi-los o que eu deixo de sugestão é que nós pudéssemos encontrar um caminho equilibrado para preservar de maneira em que todos pudessem ser aliados e não adversários da estação ecológica e a todos muito obrigado